Então senhoras e senhores, com vocês a partir de agora, Returnal, vamo que vamo. Fala, Crite. Um detalhe interessante, uma curiosidade sobre o Returnal, teve uma empresa chamada Diorama, que foi uma das empresas que modelou o mundo do Returnal. Sabe qual é o mais bacana de tudo? A Diorama é 100% brasileira. Vamo lá, então a saída de áudio tá como amplificador áudio e vídeo, nem dá a opção pra eu trocar aqui, ele tá detectando por conta do cabo HDMI que tá ligado direto na placa de vídeo, na placa de captura. Legendas ligadas, idioma da legenda PTBR, tamanho da legenda médio, pra vocês conseguirem ler bem. Modo daltonismo tá desligado, iniciar e modo online tá ativado. Curiosidade, cada mudança de opção aqui, o controle tá reagindo. Eu tô sentindo a troca de cada coisinha dessa aqui. Eu não sei se... deixa eu ver aqui, peraí. É, eu vou tentar... eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem... Mas eu vou tentar fazer uma coisinha aqui, peraí. Rapidinho. Rapidinho. Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem... Tá dando pra ouvir? No controle? O controle... O controle... Cara, esse jogo é... é muito imersivo. Tá? Muito imersivo. Mesmo sendo em terceira pessoa, é um jogo absurdamente imersivo. Tá? E o controle... O DualSense tem um papel importantíssimo nessa imersão. Então, eu vou manter pressionado aqui pra continuar. A gente vai ajustar aqui o... O brilho, né? Eu vou aumentar um pouquinho, porque... Vocês sabem como é que é meu monitor aqui, né? Só vou dar 10% ali de... De... De brilho. O Returnal foi concebido para ser uma experiência desafiadora. O jogo é difícil. Tá? Cada novo ciclo apresenta novos desafios, recompensas e alterações no mundo. Você terá que se adaptar e resistir para progredir. Quando você morrer ou fechar o Returnal, você sempre retornará ao local do impacto. E toda progressão não permanente será perdida. Ele é um roguelite. Tá? Você pode suspender seu ciclo usando a funcionalidade do modo de descanso do controle. Ok. Do controle não, desculpa. Do console. Tudo bem. Então, o que ele está dizendo aqui para mim? Se eu... Se eu... Fechar o jogo... Tá? É... Aquela run que eu estava fazendo se perde. Tá? É como se eu tivesse morrido. Se eu quiser parar uma run no meio, ele sugere que eu coloque o console em modo de descanso. Em modo de economia de energia. Se eu desligar o console, ele considera que eu fechei o jogo. Então, ele considera como se fosse uma morte. Tá? Curioso isso. Né? Vambora. Fala, Pia. Vou deixar rolar a abertura para vocês verem. A abertura também tem resposta tátil no controle e tem som saindo do controle também durante a abertura, tá? Dá para sentir as vibrações da nave no controle. E aí Obrigada! Olha onde a outra vai querer descer também, né? Ela resolve descer no meio da tempestade, né, cara? Quase que no olho da tempestade que ela desceu. Não, 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 não. É claro que é da meada. Fala menino Detona, bom dia. Caímos. Fala Juninho, beleza velhinho? Aqui é outro detalhe. Eu tô sentindo cada gota de chuva no controle. O traço está operacional, mas a minha arma sumiu. Estou deixando as comunicações abertas. Cara, é impressionante. Vocês ainda não tiveram a oportunidade de pegar esse controle, cara. Velho. Cada gotinha de chuva. Dá pra sentir a vibração no controle de cada gotinha de chuva dessa. Tá batendo na personagem. O negócio é... É muito louco, cara. Esse controle aqui é muito doido. É muito doido. Movimento de câmera. Use o stick esquerdo pra movimentar. O direito pra olhar o redor. Pressione o L3. Quando se movimentar para correr rapidamente. Então vamos lá. Cara, o gráfico do jogo é absurdamente bonito. Super bem feito. Preciso nem falar muito, né? Vocês estão vendo aí comigo. Aqui ela tem uma camerazinha, um robozinho preso num trilho ao redor do pescoço, né? É, lembra, né? O gráfico do Death Stranding um pouco. Essa aqui é a velocidade normal dela caminhar. Isso aqui é ela correndo. Aí quando a gente chega perto de alguma coisa importante. O controle começa a pulsar. Esse barulho que vocês estão ouvindo. Esse barulho pulsante que vocês estão ouvindo. Eu tô sentindo no controle. Helios é a nave, né? O nome da nave é Helios. Localiza o sinal da sombra branca e investigue a fonte do sinal. Vambora. Aí ele vai fazer um tutorialzinho. Vou ensinar a gente a pular. Xzinho pula. Ela tem um mini jetpackzinho nas costas, né? Quando você pula, o jetpack liga. As texturas no jogo estão muito bem feitas. O cenário do jogo é muito bacana. Esta floresta contém vastas ruínas de uma xenovicilização. Ela fala errado, cara. Ela não fala xenocivilização. Ela fala xenovicilização. Deixaram passar isso na dublagem, velho. Eu não sei se vocês perceberam isso. Ela não fala xenocivilização. Ela fala xenovicilização. Ela fala errado. A dubladora leu errado o texto e deixaram passar. Ninguém se deu conta disso. Não é possível que ninguém tenha se dado conta disso. Não é possível que ninguém tenha se dado conta disso. Certo, que sou. O sistema de partículas desse jogo Também é uma coisa linda Vocês vão ver muita partícula nesse jogo Por exemplo, essas folhas passando Que lembram um pouco Até o Tsushima O Tsushima já tinha um sistema de partícula muito bom Mas nesse jogo aqui os caras se superaram A quantidade de partícula que tem na tela Ao mesmo tempo E o jogo não perde nada É impressionante No nosso mapinha ali Ele tá indicando que tem alguma coisa pra cá E tem O bolito Fornece energia para dispositivos de tecnologia Pega E aí ele libera um registro novo na base de dados Recursos O bolito Um mineral radioativo previamente desconhecido Com uma estrutura cristalina e um brilho dourado Depois de separar o material de quaisquer erro desconhecido Pode ser recolhido automaticamente pelo depósito de recursos do traje As leituras de radiação nas estruturas locais Indicam que essa era a principal fonte de energia da civilização E sem ciente É altamente provável que os minerais extraídos possam ser usados para alimentar xenomaquinaria dormente Dados adicionais necessários para uma análise mais pormenorizada Então olha lá Classificação Mineral radioativo Uso principal alimentar Dispositivos Fator de risco reduzido Investigação concluída 1% Legal Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali direitinho no minimapa Que ele deixa um rastro, né Por onde você já passou no minimapa Fica um rastrozinho pequeno Tem um brilho vermelho ali em cima Vocês estão vendo Ah, um detalhe Esse gatilho aqui está muito duro Ele funciona até esse ponto aqui E depois para passar desse ponto tem que fazer força O outro está mais solto Ele tem um pouquinho de pressão O outro, mas ele está solto Está mais solto Vamos ver porquê Aparece que tem alguma coisa aqui, né Tem um brilho vermelho ali em cima Que eu não consigo identificar direitinho o que é E também não dá para ver De qualquer ângulo, né Tem um ângulo específico Que dá para ver um Um brilho vermelho ali Aí aqui tem um corpo Átropos é o nome do planeta Encontrei um patrulheiro Astra Falecido Verificando a identificação do capacete O corpo é dela O corpo que ela encontrou é dela mesmo E aí começa a doideira do jogo É o corpo dela A arma dela Mas aparentemente não é ela Agora sim, ó Se eu der um toquezinho no botão esquerdo Bem de leve Ela vai para o modo de mira Está vendo? Fala, Fernando Se eu apertar até o final Por enquanto não acontece nada Eu quero tentar entender O que é aquele brilho vermelho Que a gente estava vendo aqui, cara Que agora eu não estou vendo mais Tinha um brilho vermelho Ali em cima Vocês estão conseguindo Prestar atenção na Ela saiu sem a arma da nave Mas alguém deixou aquela arma ali Que teoricamente é ela no futuro É mais ou menos isso É mais ou menos isso Tem explicação? É possível que tenha Qual é? Não sabemos Eu achei que tivesse visto essa luz vermelha Aqui Mas pelo... Ali, ó Tem uma luz vermelha ali Não tem não? Ou é coisa da minha cabeça? Sei lá É... A arma não tem quantidade de tiro Quando você dá o zoom na arma Você vê que tem uns pontinhos ali embaixo da mira Que é a quantidade de munição atual na arma Mas a munição é infinita Eu posso atirar à vontade Porque ela sempre recarrega Vamos lá Pressione o touch para acessar o computador do seu traje Use para visualizar o mapa, o estado do equipamento e bases de dados Então vamos ver aqui Aqui temos um mapa Um mapa muito legal por sinal A gente consegue ver detalhes de superfície Um mapa topográfico bem bacana Lá onde está a nave Por onde a gente passou até agora Só de movimentar o mapa Esse barulhinho que vocês ouvem da movimentação do mapa Eu sinto no controle Tá Fala menino ômega, tudo bem? Ali a gente tem a iconografia, né? Portão principal, portão lateral Se está aberto, se está fechado E o Helios O Helios é a nossa nave Então tem como dar zoom, tirar zoom Estado Ele traz todas as informações do personagem lá O traje, né? Quanto de oxigênio Quanto que a gente suporta de radiação Atmosfera, pressão Quantos obólitos a gente pegou Quantas chaves, quanto éter Qual a integridade da nossa roupa Proficiência, adrenalina E os atributos do personagem Dano da arma, proteção, taxa de proficiência Eficácia de reparo Resfriamento do disparo alternativo Equipamento permanente Etc, etc O equipamento do personagem A gente por enquanto só tem a pistola modificada SDM-8 Né? Que é estrela zero Fala menino Hopi Como é que você está, meu velho? Como é que foram as corridas do final de semana, Hopi? Aí ela fala ali, ó Pistola Astra exclusivamente para casos de autodefesa Detectadas modificações não autorizadas Na arma De repente essa arma Não é a arma patrão dela Essa arma foi modificada? Será que foi ela que modificou? Não sabemos E aqui na base de dados Tem a informação sobre o obólito Que a gente pegou, né? Ou obolito? Não sei E aqui sobre a arma A gente tem aqui funcionalidades Ou se eu apertar triângulo Tem mais informação aqui Classificação arma Erro de base de dados Materiais Liga de aço Composto de fibra de carbono E erro desconhecido Tipo long, curto alcance Semi-automática Para liberar alguma coisa nela ali, ó Tem que ter nível de proficiência 5 Para liberar alguma coisa dela Progresso da funcionalidade da arma 0% Até conseguimos recuperar algo E na GT Endurance Sábado foi mais um pódio Olha só Terceira vitória na GT Endurance Ô moleque Aí sim, hein Faz teu nome, jovem Tá bacana isso, hein Eu apertar triângulo Não tá Deixa eu ver Aqui, ó Triângulo Pistola de autodefesa Astra Mark VIII Produzida pela Astratec Uma arma compacta De longo alcance De limpeza fácil Mantém-se funcional Em atmosfera baixa E gravidade zero Recolhe munição De uma célula energética Recarregável Evita fogo excessivo Para impedir sobreaquecimento Usar Apenas para autodefesa Não ceder a pessoal inexperiente Esse dispositivo foi manipulado Por pessoal não autorizado A detetar Detetar? Substâncias e ou materiais Erro desconhecido Dados adicionais necessários Para análise mais pormenorizada Então essa arma tá mexida E teve gente que não tinha Autorização pra mexer nessa arma E que mexeu nessa arma Curioso Em quarta-feira Tem a etapa virtual challenge Em Road Atlanta Que maneiro Road Atlanta é muito legal, né? Eu acho muito legal Aquele circuito Vocês viram a Fórmula 1, cara? A corrida de Portugal Foi maneira, cara Foi muito boa Item desconhecido Análise preliminar Aproximação segura Potencialmente benéfico E repara danos moderados A integridade Então pega É, cara A Fórmula 1 Esse ano tá muito boa O campeonato Tá muito legal Aqui ó Aqui ó Um portão de Xenotecnologia Protegido com mecanismo de bloqueio Requer uma chave Que a gente não tem Essa parte é muito maneira Tentáculos Muitos tentáculos Tá quase virando um Hentai Isso aqui Não Perdi a Indy Te deu sono Essa última corrida Roma Eita Eu assisti ela Vidrado aqui Legal ela olhando Pros tentáculos A expressão dela Você ia ter coragem Pra ficar paradinho Aqui assim Igual ela tá Vamos fazer uma foto Aqui Sim O final foi espetacular Eu nem entrava Outro corpo ali A criatura Só tentáculo Também Olha que estranho Agora vamos pra treta Opa Tem que Eu tenho que acertar O tempo do reload Cara Porque quando Quando tá A barrinha rolando Se você apertar O gatilho Na hora certa Ela recarrega A arma mais rápido Se você apertar Na hora errada Demora um pouquinho mais Pra carregar Se você não fizer nada Ela tem um tempo X De carregamento Aqui tem mais uma cura Vou pegar uma curinha aqui Alguma coisa aqui Item desconhecido Análise preliminar Aproximação segura Potencialmente benéfica Diário de patrulha Unidade de dados Astra MK12 Contendo gravação de áudio Encontrei um registro de voz Adicionando ao banco de dados Reproduzindo agora Diário de patrulha Átropos Tempo decorrido Trinta minutos Desde a última colisão Zonas inteiras Desta floresta Se organizam Como um quebra-cabeça Vivo Sempre que eu Sempre que retorno Conforme o protocolo Astra Não serei retirado Enquanto não chegar Ao sinal de transmissão Se alguém Estiver ouvindo Também estão presos Não me lembro De gravar isso É a voz dela Na gravação Mas ela não se lembra De ter gravado isso O que que tá acontecendo Cara Eu achei esse jogo Muito bonito Muito bonito Fala Silver Entende desconhecido Análise preliminar Aproximação segura Recurso Chave Atropiana Abre portões E containers Fechados Pega Então com essa chave Aqui a gente consegue Abrir aquela porta Lá atrás Lá atrás As estátuas são esquisitíssimas né Um monte de ponto vermelho lá em cima Impulso Pressione bolinha para executar Um impulso, mantenha pressionado para um impulso Mais longo, então se eu apertar De levinho assim ela dá um impulso Para frente, se eu segurar ela dá um impulso Maior, utilize o impulso No ar para realizar saltos longos Ao realizar o impulso Você fica invulnerável a perigos E a maioria dos ataques inimigos Tá a dica aí Pressione o Start, o Options Para checar o menu de Tutoriais em vídeo Tá Aqui é o tutorial em vídeo Ele fala do impulso Então ele dá dica ali de como é que passa pelo negócio sem tomar dano né Várias dicas úteis aqui ó Tomou dano Usou impulso, não tomou dano Beleza Aqui a gente pode descer Ou a gente pode ir lá para cima Vamos para cá primeiro né Opa O que que temos aqui? Fala no bondo Resina de Silphio Preenche um espaço de melhoria de integridade máxima Tá vendo que ali do lado da minha vida Tem um mais né Para indicar a saúde Aí tem três barrinhas Uma em cima da outra Esses espacinhos um em cima do outro São espaços de melhoria de integridade máxima Então quando eu pegar esse negócio aqui Vai preencher uma das barrinhas lá ó Quando completar as três Aumenta a minha barra de vida Tá Aí tem mais Obólito aqui E aqui a gente pode usar o esquema que ele mostrou lá Usa o impulso E dá para passar pela barrinha sem tomar dano Legal as folhas mexendo junto né Por conta do impulso ó Olha isso cara Que maneiro Muito legal Tá É Vamos continuar Por aqui Tem mais alguma coisa de vida Para cá ó Resina de Silphio Ó Já estamos com duas das três barrinhas preenchidas ali O que é muito bom E se eu seguir o mapa e vier por aqui A gente cai exatamente em cima de mais alguma coisa É mais obólito Ótimo E se eu quisesse vir por baixo dava? Dá também Mas a gente veio por cima e deu bom Demais Tem nada marcando Tendo alguma coisa lá embaixo pra gente Então tá de boa Tem um monte de coisa escondida nesse jogo Tá Tem um monte de coisa secreta nesse jogo Pra gente achar Vamos lá Opa Setinhas vermelhas Eu errei o reload Agora acertei o reload Ele fala sobre sobrecarga Em átropos as armas não precisam de munições Mas podem sobreaquecer se dispararem continuamente Ao sobreaquecer a sua arma é recarregada lentamente Mas você pode acelerar esse processo com uma sobrecarga Se pressionar o gatilho e quando o indicador estiver dentro da zona marcada A sua arma irá sofrer uma sobrecarga e ficará instantaneamente recarregada Alguns itens podem dar fortificantes adicionais Como com sobrecargas bem sucedidas Bacana Bom, hein Bom Muito bom Boníssimo Vamos lá Mais um bocado de oboli Tem mais um inimigo aqui em algum canto Tá ali Nível de adrenalina 2 Visão melhorada Ok O que que tem aqui? Mais obólito Um negocinho roxo aqui Agora o controle tá pulsando Porque a gente tá chegando perto de alguma coisa Que não me parece muito legal, né? Tem uma aura roxa aqui Item desconhecido Análise preliminar Aproximação segura Potencialmente benéfico Chave maligna Chave maligna Abre portões e containers fechados Mas está infectado com malignidade Probabilidade de avaria baixa Os itens malignos podem causar avarias As avarias têm efeitos negativos Ou podem até inibir alguma coisa que não deu pra terminar de ler Vamos arriscar Vamos pegar As avarias são efeitos negativos contraídos de itens malignos ou parasitas Removo uma avaria completando a tarefa do lado esquerdo da tela Pressione Vamos ver Seu traje pode sofrer uma avaria Ao entrar em contato com entidades malignas Como containers consumíveis Ou mesmo certos projetos inimigos Todos eles têm a chance de criar uma avaria Desencadeando um efeito negativo Que só pode ser removido Realizando a tarefa indicada Contrair uma terceira avaria Adicionará uma avaria crítica Que irá destruir aleatoriamente Um item que esteja em sua posse What? Então tem que tomar cuidado Tá Qual é a tarefa que a gente tem? Mate inimigos Se eu matar 10 inimigos Enquanto eu não matar 10 inimigos Todo inimigo que eu matar Vai deixar uma poça de ácido quando ele morrer Talvez não seja das piores coisas não Vamos ver Mais um pouquinho de obólito Ou obólito Ainda não sei como é que fala o nome do negócio Vamos olhar aqui Em algum lugar Tem um negócio daquele que abre esse portão Tem que achar o switch pra abrir esse portão Tem um monte de coisa Quer dizer, um monte de coisa Tem um negócio de vida aqui atrás Eu quero aumentar minha vida Onde que tá o interruptor? Aqui Sempre tem um interruptorzinho escondido Completamos a terceira Ó a nossa vida aumentando um tico ali Aumentou um tico Literalmente um tico, né? Aumentou quase nada Mas aumentou Que é o que importa Beleza O que que é isso? Dá pra atravessar a parada No tiro Dá pra abrir um buraco Que atravessa ele no tiro Mas o negócio não destrói, não Ok Então tá bom Tá com o olho amarelo Vai cair o obólito Se quebrar E esse aqui que tá tudo vermelho Velho Faz nada, né? Legal, as estátuas quebrando, né? O sistema de partículas das estátuas quebrando É muito legal Ó, tem mais uma de olho amarelo ali Descobriu uma pilha de cadáveres Que é uma espécie de medo Possivelmente os arquitetos dessas colinas Esta poderá ser a sensiência que emite o sinal de sombra branca Pilha de cadáveres Ah, ele morreu todo mundo junto, velho Que bizarro, hein? Eles têm cinco dedos nos pés também Igual a gente E é tudo chifrudo Igual a gente Não, não Quer dizer Bora Tem mais alguma coisa Ele acha que é uma gravação, né? Pelo ícone Eu acho que é mais uma gravação Que a gente não fez Ou será que fez? Não sei Não vejo os abasidados Não vejo os abasidados Tentei tudo Sempre sou trazida de volta por Há um momento entre a morte e o renascer Quando os tentáculos me puxam pra baixo Gritando Afogando-me Retornando Tem alguma coisa aqui na base de dados nova Aqui tem um inimigo, ó Kerberon Um quadrúpede de tamanho médio com tronco e cabeça semelhante aos de lagarto Mas com pés e crina compostos por membros longos que se assemelham a tentáculos Os tentáculos são excepcionalmente flexíveis e fortes, capazes de se aglomerar para suportar O peso da criatura quando se move Os tentáculos longos da crina são provavelmente usados para analisar o ambiente como mecanismo De ameaça E a luminescência azul que emite e intensifica quando está prestes a atacar A criatura ataca predominantemente com energia Referência desconhecida Cuspida de sua boca Mas também pode saltar para o alvo quando em curto alcance Dados sincronizados necessários para análise mais pormenorizada A gente matou 7 A gente não morreu por nenhum deles ainda É uma fauna Designação Kerberon Espécie Crinisaurus kerberonia Investigação concluída 12% Aqui tem a resina Silfio que é submetido a referência A forma de resina parece ser o resultado de uma excreção repentina e explosiva de uma substância ceivosa do corpo frutiforme Esta ceiva endurece rapidamente quando exposta ao ar, criando estruturas cristalinas Essa substância endurecida se mantém maleável e é extremamente adequada para melhorar a integridade máxima do traje As circunstâncias que despoletam esta transformação no espécime são uma incógnita Dados adicionais necessários para uma análise mais pormenorizada Estrato fúngico Então é merda de fungo isso aqui Que é o que aumenta a nossa vida É cocô de fungo E o silfio é o que? Um xenofungo com fibras excepcionalmente fortes e flexíveis que são adequados para reparar danos à integridade Os corpos frutiformes são verdes e apresentam pequenas extrusões semelhantes a antenas e funis profundos Ambos luminescentes, potencialmente para fins de dados corrompidos À medida que os corpos frutiformes se reproduzem, por fragmentação, eles criam fios fortes, como teias Entre eles, a análise molecular indica que tem um sabor de terra, erva doce e um cheiro semelhante a certos musgos cultivados Amostras de cultura solicitadas por resposta automática Astra Ken Dados adicionais necessários para uma análise mais pormenorizada Eu estou tentando entender qual é da Astra, da empresa Astra Aqui é só o texto do que a gente ouviu Aqui é só o texto do que a gente ouviu Nível de Adrenalina Seu nível de Adrenalina aumenta a cada 3 inimigos eliminados Até um nível de Adrenalina máximo de 5 No entanto, assim que você sofrer danos, o nível de Adrenalina será reiniciado Cada nível oferece um efeito único e os efeitos vão se acumulando Então, teoricamente, quanto mais inimigo a gente mata sem tomar dano, mais forte a gente fica Legal A gente está com dois efeitos ali, né? Eu não sei o que são os ícones, mas... E aí você está apontando o que para lá? Não tem nada ali E aí, Roma? Como é que está, meu velho? Tudo em ordem? Alguma coisa para cá Bom, a gente tem que descer de qualquer forma, né? Vambora Tudo na mesma? Se está na mesma, está bom, né? Porque se está na mesma, não está melhor nem pior Um nó E reiniciamos Adrenalina Começou, chat Algo me diz que essa morte era para acontecer mesmo Querendo eu ou não Já mudou Né? A Astra É Selene Sobrevivi a... Estão me ouvindo? Estou na minha nave O traje está operacional e... Já passei por isso antes E aí? Já passamos por isso antes Terminais da nave Eles possuem um dos terminais para acessar Terminais principais e terminais de desafio O principal term... O terminal principal pode ser usado para visualizar suas estatísticas gerais e o registro da nave Terminal de desafio pode ser usado para acessar o desafio diário Onde você pode competir contra outros patrulheiros assim que for desbloqueado Olha que legal Então tem competição online aqui, velho Está bloqueado para mim ainda, pelo visto O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ó, última... Dados da última hora Inimigos eliminados 7 Avaria Zuma Obólitos coletados 183 Uso total do traje 45 minutos Matriz de dados, não sei do que que se trata Morte Zuma Área explorada 11 Inimigos eliminados 7 Adrenalina máxima atingida 0 Sobrecarga bem sucedida 6 Avaria Zuma Parasita 0 Alerta Item não identificado no porão de carga Recomenda-se a sua remoção Alerta Sair daqui o mais depressa Uma ordem Registro da nave Transmissão Desce é Origo Aviso Detectada intrusão de bloco de comunicação Selene Vassos Tem ordem para voltar Texto corrompido Abortar Texto corrompido Fischer 265 Atropos E seu Texto corrompido Designação de nave de patrulha aélios Texto corrompido Não foi texto corrompido Preciso mais estudos planetários prévios à exploração A sua imediata Incluindo reconhecimento A imediata e permanente Pelo que negligenciado Apesar de prévio Deliberado e flagrante Não é Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada Emily Sanzer Iniciou uma conversa Selene Vassos se juntou Cecília Cara Scott Aconteceu algo grave Esse é outro exercício de emergência? Eu ainda estou em manutenção Você consegue ver a sombra branca De onde que veio isso? Deve ser uma falha técnica O vazio que estamos atravessando tem zero galáxias Lembra de quando fomos desviadas? Acho que foi esse o motivo O que definitivamente explica o porquê do escalão superiores ter estado tão evasivo Essa é uma mensagem clara, talvez um sinal de socorro Temos que ir Átropos foi sinalizado como aproximação proibida Aguardamos autorização Eu conheço isso Já ouvi isso antes É difícil de explicar Você conhece essa mensagem? O que você quer dizer? Selene? A gente estava conversando com outras duas pessoas Sobre o ruído branco Antes de tentar entrar no planeta Protocolo Astra Precauções de segurança Realize missões seguindo as diretrizes de segurança Para garantir máximas chances de sobrevivência Comunicações ininterruptas Mantenha contato constante com a equipe ou o supervisor Imediatamente antes de uma missão até sua conclusão Liberdade de escolha Alcança objetivos da melhor forma possível Alterando o planejamento da missão Devido a imprevisto no terreno conforme necessário Regulamentos de patrulha Avaliação de perigos Identifique e evite perigos recorrendo à força se necessário Análise ambiental Identifique áreas seguras e recursos E recorra aos mesmos quando necessários Recolha de informações Sobreviva a qualquer custo Ou garanta uma transmissão de dados bem sucedida Em situações de crise O protocolo EVAC sobrepõe-se a todos os outros protocolos e regulamentos em vigor Independentemente do estado da missão Ou das diretivas do supervisor Ok Registro de colaborador do comando Astra Selene Vassos Departamento Dados Astra Função primária Patrulha de reconhecimento Especialidades Primeiro contato Análise de dados Reparos Testes de armas Notas Perfil psicológico sinalizado Heterocromia Provocado por trauma Lista de missão atual Lista de missão atual Arne 883 Planícies demolidas por Aurora Ambrose 415 Local da cratera Kepler 138 Florestas petrificadas Voos sobre turbilhão NL604 E recuperação dos escombros VB Não faço ideia do que que é isso O que que tem pra cá É o quarto dela Você não deveria deixar uma lâmina solta assim de bobeira não Você pode se machucar sem querer Abdicação de Zeus O nome do livro Princípios de astrodinâmica e mecânica prática Ok Mitologia e física Tá bom Vamos dormir né Tá Ela só deu uma cochilada né As outras portas da nave ainda estão trancadas Eu não sei como é que abre O ciclo Toda vez que você morre Você retorna ao local da colisão Sem as armas Artefatos e recursos coletados no último ciclo O seu registro de base dados e seu equipamento permanente São mantidos de um ciclo pro outro Use esses itens permanentes para explorar novas áreas e utilizar atalhos Tá 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 diferente isso aqui Opa Tomei Tomei da onde? Tem dois amiguinhos aqui Eu não vi velho Sem surpresa né Seria estranho se eu tivesse visto Tomei muito dano aqui de bobeira Fiquei preocupado com o cara lá de baixo Esqueci os dois caras aqui de cima Tem mais um amiguinho aqui Morreu Tá Tem uma porta aqui Tem dois recursos aqui dentro da água Será que ela sabe nadar ou será que se eu entrar aqui eu morro? O que vocês acham chat? Alguma coisa ali que eu não sei o que que é Faz nada For science? Tô surpreso de ver você acertando tiro Eu também Tem um baú ali Não Reiniciação de adrenalina Sacanagem Container trancado Preciso de chave pra abrir Eu não tenho chave E tem uma porta aqui também Essa porta aqui é Deixa eu ver Cadê o mapa? Portão principal Porta lateral Vamos no lateral Ó tem dois baús lá em cima Que parecem estar destrancados Vamos tentar chegar neles Como é que eu chego nesses baús? Ah eu acho que não dá Eu acho que é Lá em cima Será que é lá em cima? Ou aqui em cima? Cadê? É É numa área que não tá acessível pra mim ainda não Não dá pra chegar tão lá em cima assim não Mas tem coisa aqui Vamos ver se acontece alguma coisa Se eu cair na água Ela não sabe nadar Ela não sabe nadar Vamos pra porta secundária então primeiro Eu tô cagadaço de vida já Opa A gente pode só pisar em cima Não dá dano não Pô eu tô tomando dano Não tô percebendo O que que é isso aqui? Resina maligna Preenche um espaço de melhoria De integridade máxima Mas está infectado com malignidade Probabilidade de avaria Elevada For science Jeito maldoso de ensinar Que não dá pra nadar Não é For science Chate Peguei Qual foi a avaria Sofre de o que? Sofre de alguma coisa Ao coletar Ao coletar itens Tem que matar 20 inimigos Pra essa avaria ir embora O que 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 isso aqui faz? Deixa eu ver Silvio maligno Repara danos moderados A integridade Mas está infectado Com malignidade Vamos pegar também Eu não posso pegar 3 Não é isso? Ó Recuperou um pouco de vida E não deu dano Então Pode ser que dê dano Pode ser que não dê dano Quer dizer Que cause alguma coisa ruim Ou não, né? Silvio maligno Vamos tentar de novo Deu bom Recuperamos vida pra caceta Sem tomar prejuízo Resina maligna Vamos pegar também Agora eu tomei dano Custo de fabricador Aumentado em 25% Fabrique um item Pra tirar essa 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 parada Isso aqui é o que? Resina maligna grande Preenche 2 espaços Ah, vamos ver o que que acontece, né? Se vier mais É, eu tomei Dano crítico Resina destruída Tá Perdemos uma Ele preencheu 2 espaços de resina Destruiu 1 Menos mal Foi tão sério assim A gente tem que testar também Pra ver o que que acontece de ruim, né? Pra ver Pra gente poder julgar direito Se vale a pena pegar um item Maligno ou não Se eu não souber o que que acontece com o personagem Quando eu pegar um item maligno Eu não vou Saber nunca tomar essa decisão direito, né? Até agora eu não vi Grandes problemas De pegar alguma coisa Maligna não Tem alguma coisa aqui atrás, velho Vou arriscar É, perder mais uma das resinas ali Paciência Pelo menos eu tô 100% curado Tá bom Aqui a gente volta pra tela primeiro Sofre dano ao coletar itens Tu viu o dano? Pois é A gente não viu o dano Porque os itens que a gente tava coletando Eram de cura Né? Então Talvez por isso A gente não tenha se dado conta Do dano que ela tava tomando Mas ela tava tomando dano sim Opa Eu quero tentar fazer uma Tem uma parede invisível aqui Ah, jogo Fala, Edu Beleza, meu velho Tá Ali não dá pra ir Então a gente tem que descer pra cá mesmo, né? Tanto trabalho pra recuperar a vida toda Aquele baú Aquele baú não dá pra abrir ainda Aqueles dois lá de cima não dá pra chegar Bom, vamos pra porta principal Carregador de arma Carregador de arma atropiana Concede as armas Um modo de disparo automático Disparo alternativo Pressione L2 até o meio Para focar a mira Até o fundo Para o modo de disparo alternativo Extremamente efetivo Isso será útil E o controle vibrando enlouquecidamente Enquanto eu tava disparando o negócio Gente, a hora que vocês tiverem uma oportunidade Se vocês forem Numa Loja que tenha um PS5 A exposição Que você possa Usar alguma coisa Do PS5 Tenta experimentar Esse controle, cara É Lembra, né Edu? Lembra um pouco De The Dig Então, Brodito É É Aumenta muito A imersão do jogo Porque Ele emite sons Isso O do PS4 Já fazia Emite som O gatilho Tem force feedback Então você sente As suas ações Nos dois gatilhos No L2 E no R2 Você sente A sua ação acontecendo E o feedback Háptico A vibração Que não é bem Uma vibração Sei lá Faz você Aumenta muito A sua imersão Porque você Sente as coisas Que estão acontecendo No mundo Por exemplo Eu tô sentindo a chuva No controle Dependendo Do que eu tô fazendo No No jogo Você sente Nas mãos O que tá acontecendo Entendeu? Então é mais uma informação Pra você Que tá jogando Você sente textura Você sente Você sente um monte de coisa A porta abrindo Eu sinto a vibração Da porta abrindo Na mão E não é aquela vibração Igual é Do controle de PS4 De qualquer outro controle Que a gente tinha Até agora Que são aqueles pesos Rodando Que só sacodem O controle Não é O que o feedback Háptico faz É transformar Som Em vibração Entende? Então você sente o som Você literalmente Você literalmente sente o som Nas mãos É difícil de explicar Você precisa pegar um Na mão E experimentar Num jogo Que tem esse recurso Pra entender O que a gente Tá falando Saca? Mas é Mas é muito Doido Cara Recomendação de cadeira Pra computador Cara Eu até poderia Sugerir uma Igual a minha Mas eu não vou Sugerir uma Igual a minha Às vezes Uma cadeira De escritório Boa Robusta Com as costas Em tela Com as costas Altas Talvez seja Melhor Pra você Do que uma Cadeira Dessa Igual a minha Li ontem Que o controle Do PS2 Já tinha o controle De pressão Dos botões Foi muito pouco Explorado Tinha Tinha E foi realmente Muito pouco Explorado Um jogo Que usava Bastante A sensibilidade De pressão Dos botões Era o Gran Turismo Do PS2 Ele usava Se você apertasse O X Pra acelerar Se você apertasse O X Mais forte Ou mais leve Ele acelerava Diferente No jogo O freio É a mesma coisa Mas não cansa Essa vibração Incessante Aí na chuva Então Tem um momento Que ela cessa Quando você Entra na sala Você sente A chuva Depois de um tempo O controle Para de te dar A informação da chuva Porque É como se você Estivesse na chuva Tem uma hora Que deixa de Entre aspas Deixa de incomodar Você para de prestar Atenção naquilo Mas não incomoda É uma vibração Que não incomoda Eu não sei Se por ser Uma vibração Baseada em som E não Uma vibração Qualquer Não é uma vibração Não é bem Uma vibração É e não é É difícil de explicar Como é que o negócio Funciona Vocês precisam sentir Para entender De verdade É diferente Não é aquela Vibração Que vocês estão Acostumados De controle De videogame Normal Sabe Tipo Eu consigo sentir O impacto Dos tiros Que eu estou disparando Como se eu estivesse Atirando realmente Com a arma Você sente um pouco Coice da arma Na mão É muito É muito difícil De traduzir Para a palavra Uma sensação Sabe Mas a sugestão Que eu dou Para vocês Se alguns dias Vocês forem Em alguma loja Que tenha Um PS5 De demonstração Que você possa Pegar o videogame E conseguir jogar Um jogo Que use O recurso Do feedback Háptico É Um jogo Excelente Para vocês Experimentarem Se vocês forem Numa loja E tiver É o Astro Aquele primeiro Joguinho Que a gente Jogou No PS5 Quando a gente Pegou O PS5 Do robozinho Aquele jogo É excelente Para Para demonstrar O controle Ele é um pouquinho Demais Assim O feedback Háptico Dele É muito É muito Intenso Talvez Para uma primeira Experiência É sensacional Mas Talvez Não seja A melhor Experiência Esse jogo Aqui Está muito Bem equilibrado O feedback Háptico Então Está super Interessante De Experimentar As sensações Do mundo Sacou? Os exclusivos Né? Alguns não Exclusivos Também já Estão usando O brodito Eu peguei Os motores De vibração De controle PS3 E coloquei Nos pedais Do G29 Acionava Com micro Switch Era bem Legal Agora Com T390 Olha que legal Edu Maneiro Maneiro Vamos lá O que Que temos Aqui Calibrador Gasto Concede Alguma Proficiência De arma Ah Eu peguei O item Agora Eu tomei Dano Vocês viram Que agora Eu tomei Dano O que Que pegou Aqui Deixa eu ver Silvio Maligno Silvio Que foi Contaminado Por erro Desconhecido Conferindo Um brilho Roxo Fazendo Emitir Um Aerosol Referência Desconhecida Embora Esse fenômeno Conhecido Como malignidade Não ofusque Diretamente O uso primário Do espécimo Pode causar Uma avaria Nos sistemas Do trás Por motivos Atualmente Desconhecidos Pois não Existe Diferença Entre um Espécime Saudável E um Maligno Apesar Das Diferenças Visuais Óbvias Dados Adicionais Necessários Para uma Análise Mais Pormenorizada Resina Estragada Resina Que foi Infectada Com uma Doença Respiratória Bolorenta Tornando-a Potencialmente Nociva Quando usada Para melhorar Integridade Máxima É Provável Que a Infecção Se tenha Dado Antes De O fungo A natureza Da infecção Parece Construir Consistir Na sua Capacidade De devorar A própria Incompatibilidade De banco De dados Dados Adicionais Necessários Para uma Análise Mais Pormenorizada Resina Que foi Contaminada Por erro Desconhecido Com ferido Um brilho Roxo Fazendo emitir Um aerosol Embora Esse fenômeno Conhecido Como malignidade Não fusque Diretamente É mais ou menos A mesma Coisa Que a gente Leu No outro Ó Investigação Concluída 30% E Equipamento Carregador De arma Tropiana Um módulo Xenotecnológico Que permite usar Disparo alternativo Nas armas Equipadas O objeto Integrou-se Erro desconhecido Sistema E desligá-lo É impossível Sem encerrar Completamente O sistema Ok Mas cadê O outro Negócio Que a gente Pegou Tem mais Ah Tem mais Coisa Aqui Chave Atropiana Uma Xenotecnologia Consiste numa Placa Metálica Triangular Com uma Esfera Holográfica Codificada Com dados Que lembram Código De acesso O tipo De energia Indica Que é usada Para abrir Portões E contêineres Trancados Apesar Da robustez Dos materiais O objeto Está programado Por algum Motivo Desconhecido Para Alguma Coisa Si Próprio Depois De ser Utilizado Dados Adicionais Necessários Chave Maligna Mesma Coisa Consiste numa Placa Metálica Recomenda-se Prudência Ou pegar Esse item Uma vez Que está Infectado Por malignidade O que Poderá Causar Danos Outragem Embora Isso Não Pareça Comprometer A restante Funcionalidade Do item Demonstra Demonstra Como Até Mesmo Os itens Complexos Fabricados Podem Ser Afetados Por Esse Fenômeno Estará Isso Relacionado Com Referência Em Falta Da Civilização Senciente Dados Adicionais Calibrador Uma Xenotecnologia Capaz De gravar Dados Diretamente No Sistema Nervoso Do Utilizador Esses Dados Parecem Predominantemente Destinados Ao Uso De Armas E Referência Desconhecida Sugerindo Uma Necessidade De Treinar Várias Unidades Simultaneamente Os Itens Adaptam Se A Fisiologia Humana E Detectam Quaisquer Efeitos Colaterais No Imediato Tornando Essa Tecnologia Uma Forte Candidata Para Estudos Futuros Dados Adicionais Necessários Então Ela Melhora Esse Item Que A Gente Pegou Melhora O Nosso Uso Da Arma Ah Tá Vendo Ali Ricochete Encheu Um Pouco A Barrinha Do Ricochete Quando A Gente Pegou Esse Item Tem Uma Chave Aqui E Toma Ali Dano Por Pegar Item Do Chão Tem Mais Coisa Para Baixo Tem Uma Cura Aqui Recupera Um Pouco Da Vida Que A Gente Perdeu Que Quase Que Eu Caí Ali Embaixo Que Que É Isso Aqui Chave Atropiana Pode Pegar Aqui Eu Não Consigo Passar Ainda Parece Lava Ali Embaixo Tá Aqui Tem Uma Porta Lateral Que A Porta Principal Vamos Na Lateral Primeiro Opa Dispositivo Inerte Dispositivo Xeno Tecnológico Requer Algo Para Ser Ativado Ok Isso Aqui É O que Dispositivo Desconhecido Um Dispositivo De Xeno Tecnologia Para Reconstrução Fiel De Entidades Complexas Por Ambiente Precisa De Seis Seis Resinas Né E Seis Éter Eu Não Tenho Éter Eu Tô Zerado De Éter Que Exquísito Tá Então Vamos Para A Porta Principal Vambora Barulhinho Gostoso Alguma Coisa Aqui Dispositivo Inerte Que Que Isso Aqui Deu Para Explodir O Negócio Pegar Resina Ali Com Tiro Alternativo Hum Cara As Estátuas São Esquisitíssimas O Que Que Tem Aqui Olha Que Legal Repara O Traje Dela Que A Medida Que A A Medida Medida Que A Que Medida Que Medida Vai Ficando Todo Arrebentado Cês Estão Vendo Ó Um Riff Nova Arma Desbloqueada Cada arma Tem três Propriedades Disparo Alternativo Atributos E Funcionalidades Disparo Alternativo É um Mecanismo De Disparo Alternativo Que Recarrega Ao Longo Do Tempo Os Atributos Afetam Poder Da Arma E Outros Atributos Únicos De Cada Arma E As Funcionalidades Podem Modificar Ou Adicionar Novos Comportamentos Várias Funcionalidades Estão Bloqueadas No Início Mas Ao Utilizar A Arma Podem Ser Desbloqueadas Seu Nível De Proficiência Afeta A Capacidade Dos Atributos Das Armas Encontradas Legal Fala Guinin Beleza Meu Velho Tá Tem Mais Alguma Coisa Que A Gente Pode Ver Olha Que Legal Cara Melhora A Visão Quando A Gente Entra No Tipo No Modo Alternativo De Tiro A Gente Consegue Ver Os Contornos Dos Objetos Pô Isso Aqui Para A Ajudar A Localizar As Coisas É Bacana Localizar Coisa Escondida Agora Tem Que Esperar Carregar Muito Maneiro Velho Cara Esse Jogo É Muito Legal Gente Muito Legal Opa Que Que É Aquilo Ali Descobri Uma Muralha Enorme Que Me Impede De Continuar Rumo Ao Sinal Da Sombra Branca Não Consigo Atravessar O Fosso Por Enquanto Irei Alterar O Meu Objetivo Investigar A Leitura Energética Emitida Pela Floresta Tá Ué Você Não É Você Não É Hostil Mas Você Tá Marcado Vermelho No Mapa Diário De patrulha Atropos Quem Acionou A Transmissão Você Consegue Ver A Sombra Branca É Algo Que Somente Eu Deveria Saber E Agora Literalmente Do Nada Estou Vindo Novamente Os Sencientes Estavam Envolvidos Mas Como Eles Poderiam Saber Eu Preciso Acreditar Que A Resposta Do Sinal Tá A História Tá Ficando Cada Vez Mais Bizarra Tem Mais Alguma Coisa Aqui De Interrogação O Que Será Que É Isso Aqui Velho Parece Não Nada Escondido Aqui Não Vou Seguir Em Frente Então Vou Jogar Risk Of Rain 2 Porque Me Lembra Esse Jogo E Não Tenho PS5 Boa Ludwig Ah, eu esqueci que agora eu tô de rifle, né, cara? Tem bicho pra caceta aqui. Vamos usar o tiro especial. O tiro especial persegue o cara? Que maneiro. Ah, errei. Errei o reload. Tem mais um amiguinho ali ainda. Não matei. Ah, agora morreu. Eu sempre me assusto com essas vinhas. Pedaço de obolito maligno. Contém uma grande quantidade de obolitos, mas está infectado com malignidade. Probabilidade de avaria elevada. A gente não tem nem como pegar. Não tenho... Achei no tecnologia pra pegar. Tá, vamos pegar o que dá pra pegar. Aqui não dá pra pegar, porque não dá pra passar aqui ainda. Aqui acho que não dá pra passar. Dá pra passar? Não dá pra passar, não. Tem alguma coisinha verde ali em cima pra gente pegar. Ah, vamos, vamos, vamos de elevador, então. Esses tentáculos me lembraram muito Half-Life, cara. Aqueles bichos que ficam pendurados no Half-Life é igualzinho, olha lá. Não parece o bicho do Half-Life? Que fica nos tetos? Parece, né? Será que isso é indício que o Half-Life 3 está em desenvolvimento? Teoria da conspiração. Cara, tem... Tem cura aqui embaixo? Ah, aqui tá fechado, né? Tem alguma coisa lá pra cima. Mas eu acho que eu não consigo chegar... Ali eu preciso ter uma ferramenta que eu não tenho ainda, eu acho. Não tem nada que interaja com aquela luz laranja lá. E aqui tem mais um obólito que a gente não consegue pegar também. Sacanagem. Um monte de coisa boa pra pegar aqui que a gente não pode pegar ainda. Tem algum portão aqui? Não, só tem esse principal aqui, né? Então vamos pro principal. Tá, tem mais uma gravação aqui. E toma ali dano. E tem que ter de conta das versões de mim mesma. Mas... Me preocupa que um dia venha a reviver estes momentos com perspectivas invertidas. Seremos realmente a mesma pessoa? Ou serão apenas corpos vazios? Talvez isto seja um presságio. Ok. Fala, Godric. Cheguei agora, talvez já tenha explicado, mas qual é a ideia desse game? Se divertir muito. God, a gente tá... A gente tá conhecendo a história do jogo junto. É tudo novidade pra mim também. Mas ele é um roguelite, cara. Ele é um shooter roguelite metroidvania. Basicamente é isso. Ele junta esses três tipos de jogo em um só. E tem uma história muito louca. Aparentemente, né? A gente ainda tá aprendendo. Tô muito no comecinho do jogo ainda. Então... Você pode acompanhar de boa aí que você não vai... Você não vai perder nada. Quer dizer, vai dar pra você acompanhar... Acompanhar 100%. Porque... A gente tá aprendendo as coisas ainda. Dispositivo inerte. Dispositivo de xeno tecnológico requer algo pra ser ativado. Caramba, o controle tá vibrando muito. Deixa eu ver se eu consigo... Botar pra vocês ouvirem. Rapidinho. Aqui. Cadê? Tá ouvindo esse barulho? Isso é o controle vibrando. É o som do controle vibrando em cima da minha mesa. Agora, imagina esse som... Na sua mão. Imagina essa vibração na sua mão. Não dá pra descrever o negócio, saca? Ó, eu vou mutar o jogo, ó. Esse barulho tá sendo traduzido pra minha mão. Como sensação. Bizarro, né? É muito doido o negócio. Você consegue ouvir os sons que o controle emite mesmo de fone? Dependendo do som, dá pra ouvir. Tem alguns sons que são bem altos, Fernanda. É muito louco, cara. Esse controle é muito doido. É muito doido. E esse jogo usa muito os recursos que esse controle oferece, sabe? Ó, em teoria... Eu consigo pular pra lá? Acho melhor nem tentar, né? Vamos pra porta mesmo. Pra gente não tomar mais dano do que a gente já tá tomando dano. Ainda faltam sete itens pra gente pegar, pra gente matar... Sete inimigos pra gente matar pra parar de tomar dano quando a gente pega item. E eu tenho que fabricar alguma coisa pra diminuir o custo do fabricador. O fabricador tá caro pra caceta. A gente nem sabe o que é fabricador ainda, mas... Né? Opa! Amiguinhos! Tá rolando... Eu acho que eu sei por que eu tô acertando tanto tiro. Tá rolando um aim assist aqui. Eu tô com o jogo na dificuldade padrão. Eu não mexi em nada nas configurações do jogo. Mas tá rolando um aim assist aqui. Agora que eu me dei conta disso. Eu tava estranhando também que eu tava acertando tiro demais. Opa! Proficiência de arma. O que que eu peguei aqui? A proficiência mede a sua habilidade de combate por ciclo. Você ganha proficiência por cada inimigo eliminado, mas também existem itens que dão proficiência ou afetam a taxa de proficiência. Isso é, a quantidade de proficiência ganha através das mortes ou itens. O seu nível de proficiência determina o nível mínimo de armas que você irá encontrar pelo mundo. Então, quanto mais proficiente eu for com as armas, mais melhores são as armas que eu encontro. Que maneiro! Eu notei isso desde o primeiro tiro. Obrigado, Guini. Né? Porque a gente até agora só tava jogando de pistolinha. A retícula da pistolinha é pequenininha. A do rifle é que é maior, mas da pistolinha não é tão fácil de acertar assim também não. Tá, tem mais um inimigo aqui em algum lugar. De vez em quando ele erra também, tá? Ele não acerta 100% das vezes, não. Tem uma assistência, mas... É possível errar. Nariz entupido, não. Eu tô ficando afônico por algum motivo. Fausto, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo à Bressanzada. Fausto. Calibrador quebrado. Concede uma pequena quantidade de proficiência. Ah, agora a gente não toma mais dano quando pegar item, porque a gente já matou os 20 inimigos que precisava matar. Não posso pegar proficiência aqui de boa. Sem me preocupar. Você tá com rinite desde ontem? Não, eu não tô com rinite não. Por incrível que pareça. Mas... Minha garganta tá ressecando muito hoje, não sei. Muito mato que o normal. Ali a gente não consegue chegar. Tem um baú ali embaixo que tá destrancado. Tem alguma coisa aqui embaixo também. Aqui não tem acesso. Vamos tentar chegar no baú. O baú tá aqui atrás. O interruptor tem algum lugar aqui. Tá ali, ó. Container. Um container para itens presumivelmente valiosos. É seguro abrir. Carabina automática. Ah... Golpe crítico. Enxame perseguidor. Carabina taquiomática, né? Não tem nenhum bônus. Não tem limite de sobreaquecimento. Velocidade de projete. Eu posso trocar por uma pistola modificada. Que dá corrente elétrica. Que é uma habilidade nova. Ela é uma estrela. E ela tem um bônus ali de cadência de tiro. Ela atira mais rápido. Eu acho que eu não vou pegar a pistola, não. Eu acho que eu vou continuar com a carabina. Vou deixar a pistolinha aí. Bom, qualquer coisa a gente pega ela ali na volta. Vamos lá. Que que é isso, velho? Faz nada. O bicho nem... Nem com ele. Que gostoso, né? Não. Não. Quase que eu me mato aqui. Jesus. Gravação. Os sencientes do deserto não são os únicos seres vivos com os quais me familiarizei. Do deserto? Os parasitas estão por todo lado. A gente tá numa floresta. Os parasitas estão por todo lado. E se tornam mais fortes e também mais fracas. E, no entanto, mesmo sabendo isso, sinto-me tentado a prendê-los ao meu corpo. Que parasitas prendendo ao corpo, hein? Não. Apertei o botão errado. Parabéns, Bressan. Pelo menos é um itemzinho de cura aqui. Ali tá trancado. A gente tem duas chaves. Aqui tá aberto. Vamos nessa aqui, que é uma porta lateral que tá aberta já. A gente não gasta a chave aqui. Tem um sarcófago aqui. É um sarcófago, não? O que que é isso aqui? Recuperador inerte. Um dispositivo de xenotecnologia inativo. Pode ser usado para recuperar e aumentar a integridade. Vamos usar, né? Olha a roupa dela, cara. Tá toda cagada. Tá vendo? O capacete tá moído. E aí, a roupa ficou... Ficou boazinha? Ou ainda tá cagada? Não, ainda tá meio cagada, né? Mas a gente recuperou a vida toda. Eu queria ver ela mais de perto, velho. Sabe o que que esse jogo não tem? Que esse jogo merecia ter e não tem? Motofoto. Ah, aqui dá pra ver, ó. A roupa dela tá meio cagada, tá vendo? Tá toda danificadazinha. Cara, o visual desse jogo é muito impressionante. Fala, Gessione. Como é que você tá, velhinho? Tudo em ordem? Vamos pra... Pra que tá trancado aqui agora. O que que é isso? Fabricador carregado. Um dispositivo de cheiro de tecnologia que... Já se encontra carregado. Fabrica um item sem qualquer custo. Eu não sei o que que são esses itens. Como é que eu vou saber? Eu vou pegar o que é diferente dos outros dois. O que que é isso aqui? Ah, ele mostra o que que é. Antes de eu poder pegar. Esfera residual. Chance de inimigos largarem resina ao morrer. Duração 30 segundos. Frasco de Silphil. Repara uma pequena quantidade de integridade. Esfera de anulação. Conserta todas as avarias. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Por quê? A avaria que a gente tem... É... Ela aumenta o custo de fabricação em 25%. Mas se a gente fabricar um item... A gente perde essa avaria. Então é besteira eu pegar esse cara aqui. Porque eu vou... Eu vou fabricar esse item aqui... E a avaria vai sumir. De qualquer forma. Né? E aqui me parece ser tipo uma poçãozinha. É um consumível. Esse aqui... Eu vou pegar esse aqui. Pressione L1 para usar consumíveis. Os consumíveis são itens com efeitos únicos... Que só podem ser usados uma vez. Você pode transportar várias cópias do mesmo consumível. Acesse o seu equipamento para saber mais sobre os consumíveis. Deixa eu ver. Aqui tem os inimigos, ó. Torre Atropian. Uma torre de artilharia estacionária. Provavelmente usada como defesa contra fauna nativa. E referência desconhecida. Aguarda num estado compacto até... Detetar. É isso mesmo? Detetar? Não é detectar, não. Mataram cedo detectar. Virou só detetar? Uma ameaça nas suas proximidades. A torre gira livremente, tanto na horizontal como verticalmente. E consegue disparar projetos semelhantes aos da fauna. Alguns modelos conseguem gerar um campo de força que protege contra objetos em rápido movimento. A única forma de contornar isso é recorrendo a ataques mais lentos e de curto alcance. Dados adicionais necessários, tá? Tripé avariado. Uma máquina terrestre com três pernas e dois braços em forma de canhão. Inoperante. Os tripés e as torres partilham uma estrutura e tecnologias semelhantes. Mas devido à estrutura mais exposta e móvel dos tripés, aparentam estar mais corrompidos por incongruência de base de dados. Dados adicionais necessários. São 50 inimigos diferentes no jogo. Aqui, a carabina taquiomática. Preciso de nível de proficiência 5 para liberar alguma coisa nela. Detetar verbo direto transitivo. Detectar. Detectar. Pois é. Ambos estão corretos, porém detetar é mais comum em português de Portugal. Mesmo significado de detectar. Eu imaginei que fosse. Eu imaginei que fosse até alguma coisa dessa nova regra que saiu aí. Que mudou um monte de palavra, né? De repente foi isso. Tiraram o C do detectar. E ficou detetar na nova... No novo acordo, sei lá. Pensei nisso. Um xenofrasco portátil que contém alguma coisa que repara ligeiramente a integridade do traje. Dados adicionais necessários. E o diário de patrulha. A gente achou mais algumas coisas aqui que... Só aparece em texto que a gente já ouviu, né? Então, tá bom. Beleza. A gente não tem mais avaria nenhuma no traje. Né? Ótimo. Alguma coisa pra cá? Tem. Pra aumentar a vida, né? Quando parado, menos 75% de dano na arma. Nossa, agora deu muito ruim. Eu tenho que matar 20 inimigos pra tirar essa parada da arma. O foda é conjugar detetar. Eles detetaram. Eu não quero ninguém me detetando, não. Já não acerta a parada, quanto mais andando. Pois é. Vai vendo. Mas se a gente atirar a parada agora, é menos 75% de dano na arma. Que delícia. Tudo que eu precisava. Muito bom. Opa, tá vindo pra cá. Beleza. Então, pra cá não tem mais nada. Não. A gente tem que ir pra porta principal ali atrás mesmo. O que tinha pra ver aqui, a gente já viu. Cara, tem um monte de interrogação pra trás que a gente não pode mexer. Ah, tem um caminho ali que também não tá acessível pra gente. Tá, vambora. Vambora. O objetivo é pra cá mesmo? Tá bom. Tem mais uma máquina daqui. Ah, não. Um sarcófago aqui, né? Tá cheio de... De obolito aqui, velho. Vamos pegar tudo. Pega tudo. Vamos olhar pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não tem, não. O que que é isso aqui, velho? Consigo subir ali? Não tem nada ali em cima, né? Tem um jeito de chegar ali, velho. Pera aí. Tem um baú lá em cima, né? Ah, aqui não tem nada. O que que tem aqui? Descobrindo tecnologia no cadáver de um senciente. Leituras indicam o potencial de melhoramento do traje. Você vai botar isso aí em você mesmo? Você não sabe nem o que que isso faz, mulher. Parece seguro. Que mulher louca, velho. Os translocadores são dispositivos que permitem que você se teletransporte pra dentro de bioma. Os translocadores de proximidade tem um destino pré-definido. Diferente dos normais que permitem selecionar um destino entre todos os outros translocadores ativos. Ah, era fast travel. Aquele monte de plataforminha que a gente achou. Era um monte de fast travel. Deixa eu ver aqui os consumíveis. Atropos está repleto de consumíveis que podem te ajudar na aventura. Você pode escolher quando vai usar, mas serão consumidos ou serem usados. No início você está limitado a apenas um espaço de consumível. Mas pode encontrar itens que aumentam a sua capacidade. Sempre que encontrar novos consumíveis, você tem a opção de trocar pelos itens que tem atualmente. E o disparo alternativo aqui, que a gente não tinha visto. Tá. Vamos experimentar então. Não é tio Hiddle. Fala Nini. Bom dia Nini. Ativar. Eu consigo chegar lá? Consegui. Xenófago. Um caixão de xenotecnologia de um senciente. Costuma conter itens valiosos. Ganhamos um monte de abólito. Tá. Mas ainda tem um baú embaixo da gente em algum lugar. Acho que é ali, né? Ali, não é? Tem um baúzinho ali? Uma aura... Maligna. Ah... Tem malignidade. Ele tá trancado. A possibilidade de avaria moderada. A gente já tá cagado, né? Vambora. Vamos forçar esse chat. Ganhos de proficiência desativados. Eu tenho... Nossa. Mandei mal agora, hein? O que eu peguei aqui? Sifão de abólitos. Converte abólitos coletados em integridade. Mas eu posso ficar com um ou com o outro, né? Eu vou trocar. Porra, eu não tô ganhando proficiência da arma agora. Eu tenho que matar inimigo, velho. Pra me livrar dessas... Dessas... Dessas coisas aqui. Opa, 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 opa. Estátua com olho amarelo. A gente recebe o abólito. E ficar ligado nesses detalhezinhos. É pra cá mesmo que a gente tem que ir, não é? É. É. Que maneiro. Sabia não, Nini. Agora a gente pode usar essa bagaça aqui. Isso aqui vai me mandar pra onde, velho? Oh, delícia. Tomei. Ué, eu gostei dessa arma. Essa arma me ajuda a não ser tão ruim. O que que tem aqui? Éter. Um recurso permanente que interage com outras linhas temporais e purifica a malignidade. Pega. O éter é um recurso misterioso que é mantido após a morte. Obtém a éter interagindo com patrulhas falecidas e concluindo os desafios diários através do computador da nave. Você também... alguma coisa que não deu pra ler. Pra cá que a gente tem que ir, não é? A gente viu inimigo novo, né? Deixa eu ver. Esse aqui. Estrixera. Uma entidade alada com uma grande massa central. Quase totalmente desprovida de estrutura óssea. A parte mais saliente da massa é um saco azul luminescente que contém vários órgãos diferentes. Também tem uma... texto corrompido. Desproporcional ao tamanho do corpo. Possivelmente para efeitos táticos de intimidação. Levando em conta a estrutura de suas asas não deverá comportar o peso do seu corpo. Ataca cuspindo a mesma energia que os Kerberons. Mas na presença de vários indivíduos também pode criar um ataque a laser direcionado. Que viagem, né, cara? O que a gente liberou aqui? Deixa eu ver. O éter, né? Que a gente acabou de ler. Substância roxa previamente desconhecida com propriedades curiosas. Apesar da aparência... Da ausência de estruturas necessárias para alguma coisa. Mantém uma relação simbiótica com o hospedeiro. Ao interagir com a substância, ela adere-se... Ao alguma coisa do hospedeiro e mantém-se numa posição fixa em relação ao hospedeiro. Apesar de alguma coisa. Parece capaz de cancelar malignidade e alimentar alguns dispositivos xenotecnológicos. Embora esses dispositivos não apresentem qualquer entrada óbvia para essa substância. Que bizarro. O que eu peguei aqui? Ah, é o negocinho, né? A gente acabou de pegar. Tá. Tá, a gente chegou aqui. Não, peraí. Eu tô aonde? Eu tô indo pro lado certo? Tô, né? Pois é, né? Mas a gente não sabe. Talvez a roupa dela proteja ela. Análise da área. Pressione R3 para analisar a área e revelar as saídas. Use a análise de área juntamente com o seu mapa para seguir o caminho principal até o objetivo. Tá. Tá pra cá mesmo. Eu não sei o que que tá acontecendo nesse jogo, velho. Descobri uma xenotecnologia que produz outros dispositivos. Tá. O que que isso aqui faz? Melhoramento de integridade. Aumenta a integridade máxima em 25%. Custa 325 de Diobólitos e a gente tem 557. Deixa eu ver se no fabricador tem alguma coisa que presta. Frasco de Sílfio grande. Calibrador. Calibrador ia ser uma boa, né? Mas a gente tem que matar inimigo para poder liberar proficiência. Não sei se vai valer a pena a gente comprar isso, não. Pode ser que dê ruim. Reparo de emergência. Em um estado de baixa integridade, o traje lentamente se conserta de maneira automática. Artefato do traje. Isso aqui parece muito útil. Proteção Disp Out. Concede 10% de proteção quando o disparo out recarrega. Porra, esses dois parecem muito bons. Dá pra comprar os dois? Não. Deixa eu ver o que mais que tem aqui antes de gastar o dinheiro que a gente tem. O que que isso aqui faz? Depósitos de obólitos. Um dispositivo que troca éter e obólito um pelo outro. Ah, eu posso vender 300 obólitos pra pegar mais 5 éter. Cara, o que que eu faço? A gente pode aumentar em 25% a vida. A gente pode trocar obólito por éter. Ou a gente pode pegar um item que me cura aos poucos. Será que esse artefato do traje a gente perde quando morre? Ou será que ele fica com a gente? Eu vou arriscar. Acho que eu vou pegar esse aqui. O reparo de emergência. É, eu vou pegar esse aqui. For science. Novo registro. Artefato do traje. Os artefatos são itens fornecidos. Então, vamos ver os detalhes aqui. Cadê? Não. Tutoriais. Artefatos. Os artefatos são itens que fornecem efeitos benéficos. Alguns deles passivos. Outros que só se ativam sob condições específicas. Você só pode transportar no máximo 15 artefatos. Os artefatos podem ser destruídos com avarias críticas. Ou voluntariamente na aba de equipamentos no computador do traje. Tá. Eu ainda tenho 157 abólitos. Aqui tá esgotado. Eu não consigo comprar isso aqui. Não. Aqui não deu o abólito o suficiente. E aqui... Não vai dar pra melhorar. Tá. A gente pode voltar aqui depois, né? Se for o caso. Tá bom. E o que é isso aqui? Teve uma luz azul doida aqui atrás. Ah, ligou o teleporte, né? O fast travel. Ligou o fast travel. Tá. Ah, objeto desconhecido. Vamos ver. Mensagem críptica. Troféu conquistado. Tem um negócio vermelho aqui também, ó. Descifrador de xenoglifo. Descifrador de xenoglifo. Um só carácter de um xenossilabário. Intrinsecamente pressupõe autoconsciência e um erro de leitura não existencial. Apesar da sofisticação das estruturas e máquinas presentes, a linguagem e meios de escrita parecem excessivamente básicos e primitivos. Como se essa linguagem estivesse totalmente separada das suas capacidades de criar e pensar. Descifrador de xenoglifos 1 barra 10. Analisa esse cara aqui. Será que essas traduções estão certas? Irmãos corrompidos. Agonia exasperante? Os nossos irmãos corrompidos. Águas agitadas? Agonia exasperante? Impedir o ciclo interminável de... Entendi nada, velho. Tô entendendo nada desse jogo, cara. Que jogo muito louco. Vamos lá. Pra lá não tem nada? Isso aqui parece uma porta. Mas não é. Só parece. Ou talvez eu não tenha como abri-la ainda. Tá. Eita, o que é isso aqui? Detectado uma leitura energética estranha. Configurando o marcador no meu mapa. Tem uma barreira de energia. Resistente a danos de projéteis. E como é que eu vou quebrar essa barreira, então? Ela não tem ataque melee? Tá. A gente tá preso num looping. De... De morte e vida. Eu morro. E aí eu volto pro momento que eu cheguei nesse planeta. De volta. Sacou? Ah, relaxa, Nini. É tipo o dia da marmota, sabe? Que porra é essa, compadre? Eita, o bicho machuca. Sai. Você pode desviar, Bressan, pra não tomar o tiro, né? Ajuda a beça. O bicho vira... Vira raiz e... Se transporta... Não! Eu não vi que tinha um buraco ali, cara. Eu vou usar a minha paradinha. Porque quando a gente coleta esse negócio, a gente recupera a vida também. Eu tô meio cagado de vida. Pega a cura aqui. Lá em cima não dá pra gente ir, né? Tá. Vamos dar a volta aqui, tentar achar as coisinhas que tem aqui pelo mapa. Alguma coisa aqui. Éter, pega. Tem alguma coisa lá embaixo, ó. Tem mais o abólito lá embaixo. Tá. Tem mais alguma coisa pra lá. Ah, mas tá... Tá atrás de barreira. Não consigo quebrar essa barreira ainda. Tá, vamos na porta lateral primeiro, né? Sempre nas portinhas triangulares azuis, antes de ir na quadradinha azul clara. O barulho não tá muito amigável, não. Que porra é essa, compadre? Tem um olho ali, velho. Alguma coisa me diz que vai dar merda se esse olho me... Quando tem uma faixa de luz assim, tem um motivo, né? Normalmente essas faixas de luz assim é... Não passe pela luz pra... Né? Não. Nossa, quase que eu me matei. Calibrador. Eu não posso... Não. Não. Sai, laser. Tomei. Caralho. Como eu tô bloqueado de receber... Ah, se atirar no olho, ele fecha o olho temporariamente, ó. Ou permanentemente. Não, temporariamente. Mas eu não consigo pegar isso aqui. Porque eu tô bloqueado. Eu vou me matar. Nossa, eu tô quase morto, velho. Como é que eu saio desse buraco aqui agora? Pra cá? Pra cá. Eu tô muito cagado de vida, velho. Ah, o item... O nosso item curando a gente. Ele não cura muito, né? Mas já valeu de alguma coisa. Pô, tinha um item de proficiência ali, mas eu não conseguia pegar porque eu tô com... Com o traje danificado, velho. Sacanagem. Aqui tá uma puta na piscina. Mas como a gente já viu, a gente não pode nadar. Nadar não... Não... Não funciona pro nosso personagem. Não sabe como é que nada. Ela se afoga. Pessoal, não tá bravo. O que que tem pra cá, então? Aqui precisa de chave. A gente tem uma. Abre. É, deu uma curadinha, né? Não foi nada excepcional. O que que é isso aqui, velho? Melhoramento de disparo alternativo. Reduz dois segundos ao resfriamento de disparo alternativo. Pô, é claro que eu quero. É de graça? Claro que eu quero isso. Você botaria a mão aqui, chat? Melhoramentos. Vamos ver aqui. Os melhoramentos aumentam os atributos associados. Uma vez recolhidos, são automaticamente aplicados aos atributos relevantes e não aparecem no seu inventário. É comum encontrar melhoramentos em cápsulas especiais de fabricadores, às vezes gratuitamente. Foi o caso aqui agora. Tá, e tá esgotado. Não dá pra usar de novo o fabricador. Cara, esse jogo é muito maneiro. Sofia, esse aqui é o Returnal. É o primeiro jogo 100% exclusivo do Playstation 5. Espetacular, por sinal. Que jogo maneiro. Tem alguma coisa aqui? Não, aqui a gente já pegou o que tinha, né? Tá, vambora daqui antes que esse olho olhe pra gente de novo. Eu tô muito cagado de vida. É sobre o quê? Então, a gente tá tentando descobrir junto. Sobre o que que é. A história tá muito louca até agora. A gente é uma astronauta. A gente tava voando com a nossa nave. Atrás de um tal de sinal branco. Que a gente não sabe o que que é. E veio parar nesse planeta. E a gente encontrou um corpo de um patrulheiro parecido com a gente. Quando a gente foi olhar quem era o patrulheiro, o patrulheiro era a gente. E quando a gente morreu a primeira vez, a gente voltou pro exato momento da queda e a gente tá preso num loop intemporal. É basicamente isso. E a gente tá tentando entender o que que tá acontecendo. Edson, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo. Abre a sanzada, Edson. E a gente tá tentando entender a loucura do jogo. Qual é? Tem uma arma aqui, ó. Uou. É uma arma de uma estrela. Alcance eficaz maior. Rajado horizontal. Vamos trocar pra experimentar a arma nova, né? Boca grande. É a habilidade dela. Tem rajado horizontal, que é o disparo alternativo. E tem uma habilidade chamada boca grande, que eu não faço ideia do que que seja. Trocar. É uma estrela? Troca. Ei! Claro que ia dar zica, né? Que bonitinho ele, não é não? Que coisa fofa. Eu quase morri, velho. O que que caiu aqui? Item desconhecido. Frasco de proteção. Cria um escudo que protege contra o próximo golpe. Que ar, pô. É consumível. Pô, então a gente trocou uma carabina pra uma shotgun. Foi isso. Gostei da shotgun também. Bacana. Divertido. Eu normalmente não gosto de shotguns em jogos. Mas tudo tem tentáculo nesse jogo, né, velho? Olha que coisa bizarra essa shotgun. É orgânico o negócio, cara. Ele fica amarrado. Ela fica amarrada ao nosso braço. Que parada esquisitíssima. Ok. Pois é. O que que tem aqui? Ó, esse corpo aqui é da gente também? Se tiver escrito selene no capacete, é a gente. Não dá pra ver. Ela tá com alguma coisa nas costas aqui. Não, é a mesma coisa. É. Tem alguma coisa aqui no chão. Que porra é essa aqui? Encontrei um pequeno espécime. Parece dócil. Você agarrou o meu braço como um parasita. Ah, é o parasita que falou mais cedo. Não parece hostil. De alguma forma. Está fortalecendo. E enfraquecendo o meu traje. Tá fortalecendo e enfraquecendo o seu traje. Como assim? Os parasitas são uma fauna estranha que infestam átropos e afetam seu traje de várias formas. Uns podem alterar a forma como seu traje se repara e outros podem até prevenir a morte por completo. Cada parasita tem fortificantes e debilitantes únicos. Alguns parasitas se desprendem automaticamente do traje quando o fortificante se esgota. Mas a maioria se mantém anexado até serem removidos à força através de um dispositivo ou consumível. Cadê? A gente matou esse bicho novo aqui. É o Kerberonics. É uma evolução do Kerberon. Geneticamente quase idêntico aos Kerberons, mas alguns parecem provocar uma mutação no indivíduo. Tornando-se maior, mais resistente a danos e capaz de disparar uma maior quantidade de projetos de uma só vez. Em vez da luminescência azul, presente nos seus homólogos mais pequenos. Os Kerberonics adquiriram uma coloração laranja, o que os destaca no seu meio ambiente, contribuindo para o potencial ritual de acasalamento. Atualmente classificados como duas espécies separadas, embora não seja claro se conseguem acasalar entre si. Que doido, hein? E o que era esse troço aqui? Mycomorph, uma grande entidade semelhante a um fungo que incorpora biomatéria de alguma coisa em uma forma humanoide alta. Ele pode lançar projéteis de substâncias semelhantes observadas em outras faunas nesse ambiente. Bem como seus próprios esporos, que se fixam no alvo e retardam seu movimento. É especialmente perigoso após sofrer danos intensos, pois lançará um ataque desesperado e violento. Embora seja claramente um comportamento defensivo, até agora não há explicação de como ele pode entrar em colapso e reemergir em outro lugar em questão de segundos. Dados adicionais necessários pra análise. Que doideira, velho. A lore desse jogo é muito maneira, cara. Olha os parasitas aqui. Espécimo perigoso, altamente recomendado de acordo com os regulamentos de patrulha. Se une a um sistema biológico, conferindo potenciais, vantagens e desvantagens. Tá. Tem mais coisa? Melhoramento de atributo. Tá. Aqui, a carabina e a shotgun. Tem mais alguma coisa que a gente pegou aqui? Frasco de proteção, né? Artefato. Artefato do traje, que a gente tá usando pra recuperar a vida. E o xenoglifos. Beleza. O que que esse negócio faz? Deixa eu ver aqui em equipamento. Equipamento não mostra, é em estado, né? Repara automaticamente em um estado de integridade baixa. Sofre danos ao usar chave artropiana. Pô, então quando a gente usar a chave, a gente vai tomar dano? Mas ele cura a gente também. Então, é mais uma coisa que cura a vida quando a gente tiver com vida baixa. Ok. Eu acho. Sei lá. Não sei se é ok não, mas vamos embora. Vamos seguir em frente. Opa! Olho amarelo. Indica. Obólitos. Dinheirinhos. A gente tá com duzentos e pouco. Pô, podia achar um teleporte e voltar naquela sala lá, hein? Pra gente fabricar. Opa! Foi só falar. Eu consigo voltar naquela sala lá? Essa aqui, né? Que tem os craftings. Não, essa aqui é da palavra. Onde é que é a sala que tem aquele monte de coisa pra gente construir? Uma coisa ali que a gente não viu. Era uma dessas aqui, não era? Que a gente podia construir um monte de coisa. Eu acho que era aqui. Eu vou pegar o teleporte pra cá. E a gente vai pra aquela porta lateral ali e tenta construir o negócio. Tem de remover esse parasita. Mas o parasita, esse é bonzinho pra gente. Bom, parece ser bonzinho pra gente. Ele cura a gente. É pra lá que a gente tem que ir. É pra cá. É ali em cima, não é? É, a gente deixou a arma pra trás aqui. Que não era... Era uma pistolinha. Meio... Eu sempre me assusto com essa porra desse tentáculo, cara. Era pra lá, não era? Não era aqui? Que tinha um monte de coisa pra gente construir ou não? Não. Não era aqui, não. Era na outra? Deixa eu ver se era nessa aqui. Não, aqui era cama. Ah, a gente pode usar cama de novo? Não, não deixa. Não era aqui, não, galera. Eu voltei demais, será? Era aqui? Ah, a gente pega o teleporte de novo. É só seguir essa porta aqui e a gente pega o teleporte de novo. Não tem problema, não. Correu um pouquinho aqui. Não, não era essa porta aqui que era pra usar também, não. Aqui a gente já pegou, né? Já. É pra ali que eu tenho que ir, na verdade. Não, esse teleporte não é o teleporte que a gente tá querendo. Esse teleporte é o fixo. A gente quer o... A gente quer esse aqui. Você acha que é aqui, né? Ah, faz sentido. Faz sentido de ser ali. É. Aí a gente entrou nessa porta aqui, não foi? Isso, era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Boa. A gente tá com dois, três, quatro. Aqui não dá pra trocar. Aqui não dá pra... Quase que dá pra gente comprar. Falta 90 pra gente poder comprar. 91. A gente ganha 10% de proteção, enquanto o disparo alternativo recarrega. A gente toma menos dano. Aqui eu não vou poder comprar, porque a minha proficiência tá bloqueada. Porque eu ainda tenho que matar mais 10 inimigos pra desbloquear, pra tirar o problema ali. Cara, eu vou pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Que a gente ganha 10% de proteção quando tiver recarregando o tiro alternativo. Tá bom. Beleza. Tá. E aí a gente pega o teleporte de novo. E vai pra onde? É pra cá, né? Pra gente continuar é aqui. É aqui. Muito maneiro esse... Essa... Esse efeito de partícula de desmontando o corpo dela e montando de novo, né? E aqui é o caminho que a gente tem que seguir mesmo. Que bonitinho ele, não é? Que que você tá cuspindo em mim aí, malandro? Sai fora. Nó, cara, o bicho... Eu errei. Morremos, chat. Porra, a gente tava progredindo tão bonitinho. E aí, de volta ao começo. O bicho me deu muito dano, cara. Estou sozinha. Aí, voltamos pra pistolinha. A gente tem o teleporte, pelo menos. E tá com três éter. Todo o resto, acho que a gente perdeu, né? É, o parasita não tá com a gente. Ah, mas os melhoramentos do traje tão com a gente, ó. Ah, mas é só isso mesmo. É o tiro alternativo e o translocador. Isso continua com a gente. E o éter. O resto a gente perdeu tudo. Cara, roguelite. Sensacional. Vamos entrar na nave de novo. O legal desse tipo de jogo é isso, né? Cada run, você vai encontrar objetos diferentes, armas diferentes, coisas diferentes. Vamos ver aqui as estatísticas. Ó, dados da última hora. A gente matou 14 inimigos, duas avarias, 393 abólitos coletados. A gente teve duas mortes, explorou 36 áreas. 38 inimigos no total. 11 sobrecargas bem-sucedidas, 5 avarias e 1 parasita. E tem um registro novo aqui, ó. Selene Vassos entrou no canal. Cecília Cara Scott está presente. Estado AFK. Emily Sanzer juntou-se. Resposta automática. Indisponível. Bom dia, Emily. Tenho um pedido de requisição prioritário. Tenho tempo até que a CC volte e envie seu lote, diz. Foi me atribuído uma nave patrulha e gostaria de todos os meus itens fossem transferidos do meu armazenamento pessoal assim que possível. Não tinha dito que estavas a aguardar a avaliação para uma promoção? Já foi aprovada? Alguns dos itens são frágeis, por isso informa os técnicos. A avaliação já foi aprovada? Eu falo com o quartel mestre sobre o resto. Ela não respondeu. A menina fez uma pergunta para ela. Ela não respondeu. Quer dizer, a gente, né? Não respondeu a mulher. E a tradução parece ser português de Portugal mesmo, né? Estavas a aguardar a avaliação para uma promoção? Tá com muita cara de português de Portugal isso. Alguns dos itens são frágeis, por isso informa os técnicos. PTBR não fala desse jeito, não escreve desse jeito. Quartel mestre. Quartel master. É. A tradução está meio diferente. Essa porta continua trancada. A gente não tem acesso a ela. Eu posso deitar na cama de novo? Acontece alguma coisa diferente se eu deitar na cama de novo? Deixa eu ver. Tetsine. Ela viu uma floresta. E só. Ok, jogo. Tá bom. Chat, eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando do jogo até agora? Vocês estão curtindo o jogo? Vocês estão curtindo a gameplay? Tá bacana? Eu tô achando esse jogo muito foda. Que porra é essa? Por que isso aqui acendeu agora? Vai botar a mão aí dentro. Você não vai meter a mão aí dentro. Evandro UK, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo a Bressanzada, Evandro. O que me fez mudar de ideia, Silvia? Eu consegui fazer uma gambiarra financeira aqui porque eu consegui pagar 100 reais a menos no jogo. Foi por isso. Kithonos, esse dispositivo desbloqueia novos itens em troca de éter. Você pode ver o seu progresso na barra quando a luz atingir o topo. O que eu peguei aqui? Sifão cinético. Mortes por ataque corpo a corpo. Reparo integridade. Resfriamento de impulso reduzido. Mas eu não tenho nem ataque corpo a corpo ainda. Então, quanto mais éter eu morrer... Se eu tiver éter quando eu morrer, esse negócio me dá alguma coisa? Que bizarro. Alexandre, você está curtindo? Que bom que você está curtindo, Alexandre. Eu estou doido com esse jogo aqui. O jogo é muito maneiro. Ah, eu tenho que pegar a manha do carregamento rápido, velho. De acertar o tempo certinho. São 10 disparos com a pistola. E aí eu espero um pouquinho para fazer o carregamento rápido. Tem mais uns 4 aqui, velho. Tem mais uns 4 aqui, velho. Não tenho, tenho. Tenho. Que maneiro. Matei tudo? Matei tudo. Vamos pegar as coisas aqui agora. E o mapa está diferente. Ó, proficiência. Tem que mirar ou ela mira sozinha? Tem que mirar. Tem que mirar. Dá para sentir que tem um pouco de auxílio de mira. Mas tem que mirar. O que é isso aqui, velho? É laranjinha igual aquilo ali. Eu acho que precisa de alguma coisa que a gente não tem ainda para alcançar. Mas o mapa mudou. Vocês se ligaram, né? Glitz! Obrigado pelo follow. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo à Bressanzada. Aqui já tem aquela cama, né? Recuperar e aumentar a integridade. Vamos ver se eu consigo aumentar a integridade. A roupa dela ainda está razoavelmente inteira, tá vendo? Que porra é essa? Que visão foi essa que ela teve agora? Blitz! Obrigado pelo seu Prime. Obrigado. Obrigado pelo investimento no canal. Bem-vindo à família, Blitz. Pô, carai. O que é isso aqui, velho? Sai de mim. Sai fora, bicho. Nó, tô apanhando. O que foi isso, cara? Aumentou a integridade, mas a gente apanhou um monte aqui, cara. Pfff. Ok. O jogo não perdoa muito, não. Deu mole, você vai tomar dano e não vai ser pouco. Aqui em cima tem alguma coisa que eu não peguei. Deixa eu ver. Ah, não. Eu apertei... Um botão que eu não devia ter apertado. Tem uma chave aqui. Perdi o itemzinho que a gente ganhou. Mas tudo bem. Eu não tenho ataque corpo a corpo mesmo. Não tenho ferramenta pra fazer ataque corpo a corpo ainda. Vai trocar uma arma por outra arma igual. Mas a outra que a gente vai pegar tem ricochete. Tá em 40% pra liberar ricochete. Ela tem corrente elétrica e essa que a gente tem, tem rajada horizontal. Vamos trocar, pegar um negócio novo e ver qual é. Tá bom. Ah, aqui a gente... Ó, aqui tem uma bole. Tá, a rajada elétrica é interessante, hein? Mas parece que o alcance dela é bem curto. Ainda tá carregando o tiro alternativo. Tá, vambora. Sai, bicho. Tem mais. Tem um monte. Tem mais ainda, hein? Ué, aqui não eram os lagartozinhos que apareciam? Não, tomei. É, o negócio muda mesmo. Sai tentáculo maldito. Eu sempre me... Eu sempre me... Me assusto com os tentáculos. Aqui não dá pra abrir ainda. Da galera que tá assistindo aí, é... Vocês... Algum de vocês tem PS5? Algum de vocês que tenha PS5, se alguém tiver, pretende jogar esse jogo no PS5? Até agora, tá sendo uma experiência... Sensacional jogar isso aqui. E é... Não, não morri não. Que susto. Tem que pegar aquele item lá. Vamos lá. Vamos lá que dá. Dá pra chegar nele. Talvez direto por aqui. É. De boa. Ó, curou tudo agora, hein? Ah, tem... Cadê? Cadê o interruptor pra abrir isso aqui? Porra, tem um baú aqui, cara. Tem um interruptor aqui em algum lugar. A gente tá ouvindo o barulho dele. Cadê esse interruptor, malandro? Tá aqui. Tá aqui. Diógenes, tamo entendendo aos pouquinhos. À medida que a gente vai explorando o mundo, ele vai revelando cada vez mais lore e a gente vai entendendo cada vez mais o negócio. Munição perfurador e projete explosivo. Vamos pegar a carabina. Eu gostei da carabina. A carabina é bacana. Área em confinamento. Ih, tem bicho grande aqui. Confinamento finalizado. Era só isso? Ok. Tem um teleporte ali em cima. Eu consigo... Eu não vou conseguir chegar ali não, né? Eu não consigo chegar naquela rampa ali não, né? Dali eu consigo, mas daqui não. Então vamos descer, jovem. Que queda, hein? Ô, mais uma letra. Decifrador. Pega aí. Dois de dez. Não, ainda não, Diógenes. Ainda não. Ainda não. A gente não sabe por que a gente tá preso nesse looping temporal, ainda não. Isso aí acho que é alguma coisa que a gente só vai descobrir no final do jogo. Tenho essa impressão. Cara, eu gostei da carabina. A carabina é bacana. Como é que é o tiro alternativo dessa carabina aqui? É um lança-granada, pelo visto. Ó, tem mais um inimigo aqui embaixo. Cadê ele? Ali, ó. Boa. Gostei. Tem mais amiguinhos. Olha que maneiro, cara. Dá pra destruir o cenário com os tiros. Morreu tudo? Morreu tudo. Vamos tentar explorar esse lugar aqui, direito. A gente começou hoje às nove da manhã, Diógenes. Estamos bem no comecinho do jogo ainda. É a, sei lá, segunda run que a gente faz de calibrador, que eram. Pra aumentar a proficiência. Acho que a gente tem que chegar ali, ó. A parada tá bloqueada ali. Tá tomando dano, não. A gente tem que pegar aquele teleporte pra ir pra aquele teleporte lá de cima. Eu acho. Mais amiguinhos. Você não é um amiguinho bonitinho. Vamos lá. Tem uma torreta ali. Cara, esses tentáculos que se aproximam da gente são muito legais. Nível de adrenalina, três. Aumentar nível de adrenalina é bom, porque a gente fica mais eficiente. Boa. Aumentar a maior vida. Tá. Opa. Sai fora. Não. O canhão. Nó, tomei. Tá. Vamos ver se a gente vai lá pra cima mesmo, como é o She-Fly. Pô, aqui tem o bólito pra cacete. Ah, eu não consigo pegar. Não tem tecnologia pra pegar. Mas a gente consegue chegar ali, né? O que que é isso? O que que é isso aqui? Item novo. Refrigerador de disparo alternativo. Reinicia instantaneamente o resfriamento. Olha que bom. Pegamos um item interessantíssimo aqui. Eu consigo voltar? Acho que não, né? Tem um baú aqui embaixo também que a gente não pegou. Onde que tá esse baú? Tá mais pra baixo de onde a gente tá. Peraí, deixa eu descer aqui. Ah, aqui tem que achar. Ué, eu já não peguei isso? Ah, tá ali, ó. Achei que já tivesse pegado esse, mas não. Esse aqui é maligno? Não, né? Não. Caçadeira vérmica. Uma estrela. Tiro lesma. E poder de mobilização. Ah, vamos trocar. Vamos experimentar tudo. Vambora. É uma estrela? Deve ser melhor do que a nossa. E tem mais uma torre protegendo alguma coisa lá embaixo. Vamos tentar chegar lá de novo. Por aqui. Tem alguém de olho amarelo aqui? Não, né? Opa! Mais inimigo. Sai do laser. Agora eu usei o disparo elétrico. Tá, a gente tomou um pouquinho de dano. Metade da vida. Tomei na fuça, velho. Mas foi direto no meio da face. Ah, é uma chave, mas é maligna. Não é? É. Precisa de seis éter pra purificar. Probabilidade avaria elevada. Eu já tenho uma chave. Vale a pena? Eu vou pegar. Vambora. Vambora. Vamos fazer for science. Os inimigos deixam poças de ácido ao morrer. E depois de matar 20 inimigos, vai embora. Acho que não é o pior problema do mundo, não. Vamos deixar quieto. Vamos tentar descer aqui. E atravessar essa porta aqui. Vambora. Vamos seguir em frente. Opa! Pô, eu tenho 109 só. Eu tenho muito pouco... Tem muito pouco... Obólito, né? Dá pra gente comprar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu tenho 109 só. Não dá pra comprar nada. Não dá pra comprar nada. Ué, isso aqui é bom, hein? Ganha 5% de dano de arma por nível de adrenalina. Isso aqui era muito bom, mas não tem grana. Aqui não dá pra fazer troca também. E aqui? Também não. É, não dá pra fazer nada nessa salinha agora, cara. E esses caras aqui? Eles são... Eles são pacíficos. Ah, ele deixou o... O ácido no chão. É porque eu preciso dos abólitos que eles dropam, cara. Porque é dinheiro, né? Consigo analisar esse cara aqui? Deixa eu ver. Categoria 2. Não conseguimos impedir o ciclo interminável de convulsões. 47% de exatidão na tradução. Claramente dá pra ver que a tradução tá falha, né? A gente tem que achar mais palavrinhas. É, a gente ainda não consegue passar por essa barreira. Tá. Um parasita. Leixou um parasita no chão. Ele vai vir pra cá, não vai? Ah, eu... Recarreguei errado. Recarreguei tudo. Nossa, tomei muito dano. Eu tô muito cagado de vida já, cara. O que é esse parasita aqui? 25% de chance de não perder um consumível depois de utilizado. Aumenta a probabilidade de avaria. Não, esse cara não vai me ajudar em nada, né? Não, caguei pra ele. Não vou pegar esse parasita, não. Tem mais inimigo. Cadê? Tem mais inimigo ainda. Aqui tem alguma coisa. Tem loot. Ah, não. Eu pisei no ácido. Boa, Andressan. O jogo é cruel, malandro. Já chega. Já entendi. Estou presa. O sinal... É tudo o que interessa. Astra. Perdemos o íris. Vou sair. Tá. Aqui tá carregado já? Não, não tá, né? Zero de três. Deposite éter para desbloquear novos artefatos e consumíveis. Eu tô apegado ao meu éter. Não vou fazer isso agora, não. Será que a gente vai sonhar com outra coisa se eu voltar lá na cama? Deixa eu ver. É a mesma floresta de novo. Nada novo. No sonho. Tá. Aqui não tem mais nada para a gente mexer, não, né? Não. E essa porta aqui continua travada. É. Vambora. Tentar jogar melhor agora, hein, chat? Bora. Aviso Helios abandonado. E o mapa já mudou completamente de novo. Isso é muito legal, né? Cada run fica completamente diferente da outra porque o mapa muda todo. É, meus abolitos. Opa. Calibrador, quero. Nossa, tinha um tiro ali que ia me pegar. Vocês perceberam, não? Chave. Tem mais um bonito aqui. Morreu. Acabou? Ah, não sobrou nenhum. A gente pegou um pouquinho aqui, pelo menos. Tem que estar... Não é uma ideia tão boa assim matar os bichos de muito longe. Porque não dá tempo de você chegar nos bichos para pegar o abolito. Aqui tá com cara de armadilha, velho. Deixa eu... Antes de eu pegar aquilo ali... Porque aquilo ali não tá marcado no mapa, tá ligado? Tem umas coisas aqui pra cima. Eu consigo acessar essas coisas? Deixa eu ver. Consigo, né? Ó, aqui, ó. Ó, ó. Já abre aqui, já pega... Container. Tá, vamos de shotgun. Já melhoramos a arma. Já aumentamos a vida. Eu só não consigo entrar aqui ainda. Tá, agora vamos lá embaixo... Naquele cantinho... Pegar aquela resina que a gente viu de abolito. Cadê? Que aqui tá com cara de ser sala secreta. Quer valer? Falei. Dispositivo alimentado por abolitos. O mapa aqui não funciona. Interage. Aumenta os danos da arma em 10%. Precisa de 300 abolitos. Eu tenho 23. Aumenta a proteção em 10%. Porra, não posso pegar nem um nem outro porque não tem dinheiro. O pior é que eu acho que não dá pra voltar aqui depois. Essas salas são aleatórias e... Quando você sai dessa sala, você perde ela. Você não consegue voltar nela. Sacanagem. Tava muito bom esses dois negócios aí. Tavam muito bons, mas não tem... Acabei de começar a run, não tem dinheiro. É, ele fecha, tá vendo? Eu não consigo entrar de novo na sala. Sacanagem, velho. Os dois... Eram dois buffs muito bons. Se eu tivesse grana pra pegar eles. Vambora. Eita porra, o que que é isso? Morreu tudo? Pistolinha com barril arrebitado. Que é barril arrebitado, cara. Enxame perseguidor. Nossa, eu vou ficar com o meu que tem rajado horizontal e a gente tá desbloqueando uma coisa nova lá. Deixa quieto. Aqui tem um teleporte. Vou pegar a pistolinha, não. Amiguinhos. Sai. Ih, conheço. Negressão, mas também não dá mole pro bicho, né? Ficar tomando dano de melee do bicho também não é legal. Cadê o... Queridinho? Tem mais alguém Tem uma torreta ali Eu tinha um pilar na minha frente, cara Boa, Bressan Bosta Pronto, foi O que é isso aqui? Isso aqui é novidade Esfera de translocação Transporta você pra um local desconhecido Calibrador gasto Tem mais coisa lá embaixo, cadê? Ah, tem uma letrinha nova aqui Três de... Três de badalhota Tem uma cura Ali eu não consigo entrar Tem dois baús aqui Um deles está aqui Corrente elétrica e munição perfuradora Vou ficar com a minha Trocar não E tem um outro baú lá em cima Lá em cima eu não tenho acesso Ou não tenho a ferramenta que me faz Subir ali Tá, então vamos ver as salas As salas laterais Aqui precisa de chave A gente tem uma Dá alguma coisa boa Vai Artefato desconhecido O que é isso aqui? Unha fractal Concede 10% de dano de arma Enquanto você sofre uma avaria Peguei Peguei E a outra porta Deve ser a tradução do Google Não sei se é a tradução do Google não Ele está com cara de ser De ser português de Portugal Ah, você de novo não Cadê? Fecha o olho aí Perturba não Recuperar a vida Tem uma portinha lateral aqui Obólito pra caramba Mais um bocado aqui Mais um bocado aqui É mais nada O que é isso aqui, cara? Fabricador danificado Um dispositivo de xenotecnologia danificado Fabrique um item aleatório Em troca de uma quantidade maior De obólitos Custa 75 A gente tem 113 133 Vamos ver qual é O que isso aqui vai me dar? O que é isso? Esfera de interferência Desativa todas as torres de artilharia Volta Porra, jogo Eu vou experimentar A minha esfera Eu não sei pra onde é que ela vai jogar a gente Mas eu tô super curioso pra descobrir Eu não vou pegar esse item agora não Vou deixar ele ali Qualquer coisa a gente volta e pega ele Deixa eu ver se consigo abrir Ah, eu gastei a chave Eu não vou conseguir abrir essa porta Porque ela tá trancada Oh, vacilão Então vamos usar Vamos usar a parada aqui Vamos usar o nosso órbito de translocação E ver pra onde é que ele vai levar a gente Ele vai levar a gente pra um lugar desconhecido 100% de surpresa Vambora Pra onde é que eu vou? Não faço ideia Corrente elétrica e endurecido Corrente elétrica e boca grande Enxame perseguidor e míssil guiado Aqui dá dano bônus Pegar pistolinha Pistolinha parece ser a melhor delas Aqui dá dano bônus também Mas eu não gostei muito da corrente elétrica Eu vou ficar de pistolinha Vamos de pistolinha Tudo bem Pô, deu três armas aqui pra gente escolher Todas com dano bônus Mas corrente elétrica Eu não curti corrente elétrica Não curti É um alcance muito curto da corrente elétrica Sei lá Eu gosto de ficar mais safe à distância Tá bom Vamos de pistolinha Ah, a gente volta pra cá Aí eu posso pegar o item Posso pegar o item Beleza Agora quando a gente tiver uma sala cheia de torre A gente pode Desabilitar as torres todas Mas eu não vou conseguir abrir aquela porta ali agora Porque não tem shape Tá Vamos pra porta principal então Depois a gente volta aqui Se for o caso de algum jeito Com algum teleporte que a gente ache Sei lá Ô caralho Eu sempre Eu sempre me assusto Com essa porra Desses tentáculos do inferno Cara Toda vez Eu me assusto com os tentáculos Eu não sei se é um bom ou se é um mau sinal Eu espero que seja um bom sinal Ah, o que que temos aqui? Temos amiguinhos O jogo é muito bonito O que vemos na live É quantos por cento do que você Com relação a qualidade Uns 85, 90% Eu tomei Eu podia ter desviado né Podia Ah, eu tomei reinicialização de adrenalina De bobeira A placa de captura mata um pouco sim Não só a placa de captura né A placa de captura mata um pouco E a compressão da Twitch mata um pouco A não ser que você esteja vendo Em 1080p fonte É O 1080p fonte É o mais próximo Do que vocês vão Do que eu to vendo Mas ainda assim Tem uma perda Eu tomei dano do que? Ah não Foi nível de adrenalina Que eu ganhei Eu acho Sai fora vagabundo Mas o gráfico desse jogo aqui É um soco no estômago velho De tão bonito que é Ele é escuro O jogo é bastante escuro Mas É lindo ao mesmo tempo né Ele é sombrio Mas ele é lindo ao mesmo tempo Porra Tem uma chave corrompida aqui A gente consegue abrir aquela porta lá né Espero que a varia daqui não seja muito problemática Com integridade cheia Menos 50% de dano de arma A gente nunca tá com integridade cheia Então isso aqui não vai atrapalhar muito Use dois consumíveis Pra perder essa Esse malefício É exatamente Ele é escuro Mas não é escuro o suficiente Pra perder detalhe do Do jogo É verdade Aqui tem um baú Que tá Ô caceta Destrói lá Sem tomar dano Vai Ele tá destrancado Tá né Velocidade de projétil Não é corrente elétrica Eu não quero não Quero corrente elétrica não Tá bom Tô fora de corrente elétrica Não curti Isso quer dizer que a gente ainda tem uma chave Se a gente ainda tem uma chave Eu vou tentar voltar lá naquela sala Que tava trancada Aquela sala lateral Pra ver se a gente tem alguma coisa bacana lá Espero que não seja muito A gente não tá muito longe dela né A gente tá pertinho É aqui do lado Dá pra ir de boa É só ignorar esse olho Maldito aqui Ou essas salas aqui Em geral São boas né Ah Eu não queria Recarregar 100% da vida não Mas Porque aí a gente toma Penalidade de 50% De dano Mas tudo bem Pega as resinas A gente tá quase aumentando a vida de novo Falta pouco Resina maligna Eu posso purificar com 3 de éter Eu tenho 4 Vale a pena? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí a gente aumenta a vida Integridade aumentada Aumentou muito pouco de vida É acho que não valeu a pena Gastar 3 éter Pra pegar isso não Aumentou quase nada de vida Pra gente Resina grande Quase que eu caí Ó Tem mais coisa aqui Ó Aumentou mais um pouco de vida Ótimo Tamo ganhando No pior das hipóteses A gente tá ganhando vida Pô Parece que tu tá ruim de mira mesmo Já foi melhor Nisso Que que caiu aqui Resina maligna Não Não vou pegar não Não vou pegar não Vou pegar não Se Se tivesse faltando só ela Pra gente aumentar ainda mais A vida Eu até arriscava Mas como a gente tá com 3 espaços vazios ali Não vou pegar ela não Deixa ela lá Tá Valeu Valeu a pena A gente aumentou um bocado A vida máxima do personagem Tá Tá de bom tamanho Quanto custa pra conseguir Uma unidade de éter O éter é aleatório Velho Aparece no mapa E você pega Sabe E é raro Então Então não sei se valeu a pena não Essa troca que a gente fez De 3 éter Pra purificar aquele negócio É Não sei se foi uma boa troca não Mas agora já foi né O bom que a gente faz o for science Pra vocês não fazerem o for science depois Só passa por cima Só passa por cima Não precisa atirar eles É eu tô ligado Eu gosto de atirar neles A gente já passou por cima também Eu vi que não dá problema não Mas Sei lá É Só pra usar arma É gostoso de usar arma Nesse jogo E aí E aí João Tá tudo bem Pois é Destruir tudo é divertido Tá Vambora Vamos Vamos continuar aqui Eu ainda tenho que descobrir Um jeito de quebrar Aquelas barreiras né Tá Eu tô com 107 Vai dar pra comprar nada Mas é Cara O overkill Às vezes é divertido né É O mínimo aqui é 150 O mínimo aqui é 150 E aqui Aqui é 325 Aqui não vai ter grana também É Tudo bem Paciência Tem um teleporte Ali Ah a gente já tinha lido Isso Jogo muito massa Mas não tem o PS5 Pra jogar Pois é Cara É uma pena Que esteja tão difícil Pra galera conseguir Pegar um PS5 né Tá caro demais Tá difícil de achar Tá bem complicado E o jogo também Não é nem um pouco barato Eu só peguei o jogo Porque eu consegui fazer Uma manobra financeira Que eu consegui comprar Quer dizer Eu consegui Não comprar por menos Eu comprei Pela mesma quantidade Pelo mesmo preço Mas eu consegui Consegui o dinheiro De forma mais barata Ficou claro ou não? Eu tinha Eu tinha 50 prata Na Na PSN Que não Que não tinha sido usado Tava guardado lá 50 prata Na PSN E Na nuvem Que é onde eu compro Os cartões De dinheiro Da PSN Eu tinha Eu tinha 50 reais De desconto Guardado Lá na Na nuvem Que eu não tinha usado Ainda Das outras coisas Que eu já tinha comprado Na nuvem Ao longo dos anos Porra Os bichos Travessaram a porta Velho Sai Que bicho Maldito Esse Esse urubu Cara Esse bicho voador Então Eu tinha uma graninha Lá na De desconto Que eu Da nuvem Que eu não tinha usado Aí o que eu fiz Eu comprei Cartão De crédito Na nuvem Pro dinheiro Que faltava Complementar Na PSN Com desconto Então No final Das contas Eu desembolsei 250 reais Ao invés De 350 reais Então Menos mal Mas esse jogo Tá muito caro 350 reais Não dá Pra esse jogo O jogo é maravilhoso É maravilhoso Mas não vale 350 reais Velho Jogo nenhum Vale 350 reais Eu só peguei Esse jogo Porque eu consegui Fazer essa manobra Essa manobra Financeira Pra conseguir Usar menos dinheiro Pra pegar o jogo Entendeu Se não Eu não tinha pegado Não Porque não ia ter Grana pra comprar Não PS5 Na Amazon Indisporível No mercado Livre De 7,800 Até 11,800 Nossa Eu espero que Ninguém Esteja comprando O Playstation 5 Nesse valor Você tá doido Não Gente Não faz isso não Pelo amor de Deus Eu sei que tem Muita gente Mega ansiosa Pra pegar o console Mas velho 11 mil reais Cara 11 mil reais Se eu compro Um carro usado Cara Sabe Não faz sentido Tentáculos Agora Agora Eu tava Tava ciente Dos tentáculos Eu consigo Chegar Naquele Não Porque tá Fechado Lá Deixa eu olhar O mapa Vamos Na porta Lateral Primeiro Na porta Triangular Que barulho É esse Pois é O jogo Custa 70 dólares O jogo Custa 70 dólares É tudo Maligno Essa porra É Eu não tenho Ether Pra purificar Eu não tenho Ether Pra purificar E não vale a pena Eu corromper Mais do que Eu já tô Ferrado ali É Vai Vai ficar Tem uma Porta Com uma Bolinha Em cima Que eu não Faço ideia Do que seja Que é Essa Porta Daqui Vamos Entrar Aqui Primeiro Aqui Eu acho Que é O caminho Certo Aqui Acho que é Bait Se eu Pisar ali Vai desmoronar E a gente Vai cair Numa sala Secreta Eu acho Não era Bait Às vezes Isso é Bait Mas eu não Consigo Passar Pra lá Eu não Tenho A ferramenta Pra chegar Ali em cima Então Não dá Pra passar Aqui Ainda Tem que ir Pela outra Porta Mesmo Pois é Ainda tem Isso Com 11 mil Reais 11 mil 800 Reais Você vai Até os Estados Unidos Com o pé 5 nos Estados Unidos E volta Se pudesse Estar indo Aos Estados Unidos Que a fronteira Tá fechada Ainda Não Tá Ah Essa Porta Que a gente Também Não Foi Por que Eu não Fui Nessa Porta Que ela Tava Fechada Ou Eu Só Não Me Dei Conta Que ela Tava Lá Vamos Entrar Aqui Primeiro Cadê o bicho Cadê o bicho Ah Essa Arma Que eu Tô Tem Uma Habilidade Que os Projetas Perseguem O inimigo Área Em Confinamento Oh Oh Ah Mas Esses Bichos Não São Muito Problema Não Sabe Bressa Não Deveriam Ser Muito Problema O que Que tá Acontecendo Aqui Velho Essa Arma Que é Melhor Deixa eu Ver Enxame Perseguidor E Míssel Guiado Porra Bressan Ainda tem Bicho Pra te Bater E Você Tá Pensando O que Você Faz A galera Ainda Querendo Me Matar Aqui Eu Tô Passeando Pelo Mapo Parado Olhando As Coisas Ainda Ainda Tem Inimigo Na cena Eu Preciso Eu Vou Usar Os Consumíveis Não 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 Vou Não Tá Isso Aqui Não Servia Pra Mim Agora Mas Eu Usei Justo Pra Tentar Tirar O Defeito Tá Vamos Subir Aqui Tem Cura Aqui A PS4 Novo Tá Sendo Vendida 3k Nossa Tava Dois E Pouco Subiu O preço Do PS4 Também Tava Dois E Pouquinho Pô Nego Tá Especulando Pra Caralho O preço Dessas Porras Hein Ah Os Bichos Laranches São Inofensivos E Desaparecem É Só Pra Pegar O Bolito Ah Então É Como Se Fosse Loot Goblin Do Diablo Obrigado Evandro Valeu Bom Saber Obrigado Cara O povo Tá Especulando O preço De videogame Velho Tem jeito Não Alguma coisa Aqui embaixo Pra pegar Ah É a arma Que a gente Deixou Não Mas tem Mais alguma Coisa Aqui Ah Eu não Tenho Nem Éter Pra Purificar Nem Tenho Equipamento Pra Abrir Então Sinto Muito Abri Essa Porta Aqui Você De Novo Porra Eu Não Consigo Pegar Essas Coisas Aqui Né Deve Ter Alguma Coisa Que Me Permite Andar Em Cima Desse Terreno Aqui Velho Eu Quero Acreditar Que Existe Alguma Coisa Que Me Permite Andar Ali Em Cima Mas Devia Ser Né Cara Devia Ser Mesmo Que Tem Uma Galera Que Vive Disso Né Cara Tem Uma Galera Que Vive De Prejudicar Os Outros Né Porque Não 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 É Nada Além Disso É Você Prejudicar Todo Mundo Você Prejudica Quem Fabrica Você Prejudica Quem Consome Fazendo Isso Porque Porque Você Limita O A A Um Produto Que Já Não Tem Um Acesso Muito Fácil Né Você Piora Mais Ainda Você Prejudica Todo Mundo Na Cadeia De Produção Daquele Produto Opa A quantidade De Obolito Que A gente Pegou Aqui Agora Beleza Mais Amiguinhos Cadê Tem mais Sai Fora Sai Urubu Urubu Do Inferno Tem mais Nada Aqui Não Não Tá Deu Bom Deu Bom A gente Saiu Com 247 Obolitos Daqui Mas Toda e Qualquer Especulação Imobiliária Deveria Ser Exatamente A Mesma Coisa Especulação De Mercado De Capitais Deveria Ser Exatamente A Mesma Coisa Devia Ser Tudo Crime Federal Né Aqui A gente Descansa E aumenta Integridade Vamos ver Se a gente Ganha Mais Vida O Traje Tá Todo Danificado Opa O que Que era Aquilo O que Que são Essas Coisas Que ela Sonha Ah Velho Tava Recarregando Seu Vagabundo Acabei De Me Por Eu Tava Com Nível 3 De Adrenalina Que Sacanagem Um Dos Safados Me Acertou Tá Tá Bom A gente Tá Bastante Vida Ainda Eu Queria Pegar As Coisas Que Tão No Chão Velho Mas Não Dá Se Eu Tocar Ali Acho Que Eu Morro Não Vou Arriscar Não Vou Arriscar Não Chat Vamos Lá Pra onde Que a Gente Tem Que Ir Agora Deixa Eu Ver Tem Aquela Porta Ali Que A Gente Não Foi Tem A Outra Porta Ali Pra Trás Que A Gente Não Foi Também 254 A gente Já Consegue Comprar Uns Upgrade Cabuloso Lá Não Consegue Naquela Nesse Nesse Mapa Aqui Acho Que Eu Vou Voltar Até Ali Pra Comprar Uns Upgrades Fazer Fazer Um Pouquinho De Backtracking Aqui Galera Pera Aqui A gente Pode De Teleporte Facilita A Vida Vamos Pra É Aqui Não É É Aqui Mesmo Sabe Que Que Vai Ser Muito Foda Vai Ser Muito Foda Eu Consegui Não Jogar Esse Jogo Fora De Live Vai Não Vou Mentir Pra Vocês Não Vai Ser Foda Não Jogar Esse Jogo Fora De Live A Calibrador Melhorado Concede Uma Enorme Quantidade De Proficiência De Arma As Sobrecargas Efetuadas Reduz O Resfriamento Disparo Alternativo Em 3 Segundos Em Estado De Integridade Baixa Concede 15% De Dano De Arma Porra Vida Baixou Dano Aumenta Muito Quero Que Comece Será Que Sai Prestinho Que Esse Jogo Aqui Cara Se Sair Daqui Alguns Anos Porque Ele É Exclusivo De Playstation 5 A Sony Não Vai Liberar Isso Aqui Tão Cedo Pra PC É Só Abrir Live Em Horários Alternativos Jogar Live Mas Tem Um monte De Coisa Pra Fazer Em Casa Depois Da Live Cara Não Dá Não Dá Se Desse Eu Faria Isso Mesmo Se Começar A Abrir Live Fora Dos Horários Normais Aqui Eu Arrumo Um Divórcio Melhor Não Vamos Lá Em Estado De Integridade Baixa Consegue De 15% De Dano Em Arma Custa 250 Isso É Bom Pra Quando Estiver Com Vida Baixa Aumentar Bastante O Dano Mas A Ideia É A Gente Não Fique Com Vida Baixa Né Sobrecarga Efetuada Reduz Resfriamento Disparo Alternativo Em 3 Segundos Isso Aqui É Ótimo Se Eu Aprender A Pegar O Ritmo Da Sobrecarga Eu Não Consigo Aumentar A Vida Aqui Não Né Aqui É 3 2 5 Quer Saber Eu Acho Que Vou Pegar Proficiência De Ar Pegar Proficiência De Ar Tá Beleza Não Foi Grandes Coisas Mas Melhorou Alguma Coisa Né Tá Vamos Teleportar De Volta Teleportar De Volta Pra Não Não Vou Teleportar De Volta Não Eu Vou Aproveitar Que A Gente Tá Aqui Ah É Por Isso Que A Gente Não Passou Por Essa Porta Ainda É Porque Ela Tá Bloqueada Com A Barreira Vermelha Então Vamos Pegar O Teleporte Sim Vamos E Vamos Teleportar Pra Cá E Daqui A Gente Vai Pra Outra Porta Lá Isso Ó Mas Pra Galera Que Tá Curtindo O Jogo Amanhã Amanhã A Gente Vai Fazer Nove Horas Live Desse Jogo Aqui A Gente Vai Fazer Cinco Horas Aqui No Canal De Nove Da Manhã Às Duas Da Tarde Que É O Nosso Horário Padrão E Depois De Duas Da Tarde Às Seis Da Tarde A Gente Vai Continuar A Gameplay Lá No Canal Da Redragon TV Tá Na Redragon Brasil Então Aproveitem Amanhã Vão Ser Nove Horas De Returnal Na Veia Vai Ser Muito Bom Tem Mais Uma Porta Lateral Ali Embaixo Tem Um Teleporte Aqui Tá Vamos Lá Embaixo Primeiro Tem Um Outro Recado Para Dar Para Vocês Também É No Dia Dezesseis De Maio Inicialmente Por Enquanto Está Marcado Às Cinco Da Tarde Eu Vou Estar No Canal Do Deco Maia Né Aquele Parceirão Querido Que A gente Já Deu Gank Algumas Vezes Aqui No Canal A galera Que Acompanha Mais Tempo Conhece O Deco O Deco Era Nosso Parceiro Aqui Na Twitch Ele Foi Lá Para Mixer Voltou Para Twitch Está Fazendo Um Trabalho Muito Legal Lá No Twitch Todo Domingo Ele Está Fazendo Um Podcast Com Algum Streamer Conhecido Dele Um Bate Papo Muito Gostoso Lá Ontem Foi Com A Manny B Para Quem Não Viu Ontem Foi Com Ele Me Convidou Para Participar Do Podcast Lá Do Deco O Bate Papo Com Deco Então Vocês Estão Mais Do que Convidados Para Lá Assistir Quando Estiver Mais Perto Eu Vou Dar Mais Informações Para Vocês Vou Compartilhar Tudo Em Rede Social Mas Vocês Já Ficam De Sobre Aviso Que Vai Ter Participação De Podcast Nossa Lá No Canal Do Deco Maia Em Breve Vamos Recuperador O Dispositivo De Xenotecnologia Para Reciclar Materiais Saída Desconhecida A Interação Pode Danificar A Integridade Chat For Science Bora Que Aconteceu Caralho Minha Vida Ficou Pela Metade Velho Que Merda Buscador De Feridas Causa Mais 30% De Dano A Alvos Com Pouca Vida É Óbvio Que Eu Quero Isso Aqui Tá Foi Um Item Maneiro Mas Foi Metade Da Minha Vida Velho Aqui Não vale A pena Não Vai Aumentar Um Tracinho Só E Vai Me Provavelmente Vai Me Dar Avaria Eu Não Vou Pegar Esse Cara Não Deixa Esse Cara Tá Nossa Eu Tô Muito Cagado De Vida Vamos Lá Teleporta Tô Ficando Rápido No gatilho Com esses Caras Hein Tô Acho Que Eu Tô Pegando O Jeito Do Negócio Ou Não Mais Possível Que Não Pô Melhor Momento Pra Achar Isso Aqui Tá Ótimo O Problema Que Com Vida Cheia Eu Dou Menos Dano Mas Isso Não É Muito Problema Que Eu Tomo Dano A Torta Direito Mesmo Então Tá Bão É Dedu Se Deitar Meio Já Com Algum Dano Ali Eu Podia Ter Morrido Ali Velho Bizarro É A Casa Do Sonho Dela Isso Não Pode Estar Aqui What Tem Uma Casa Aqui Velho Por Que Que Tem Uma Casa De Madeira Aqui Velho E Eu Não Estou Entendendo Mais Nada Desse Jogo Acho Que Estou Revivendo As Minhas Memórias Naquela Casa Mas De Forma Incompletta Estão Em Pedaços Há Partes Que Faltam E Outras Parecem Fabricadas Mas Me Lembro Do Tormento A Sensação De Enlouquecer Não Não Sinto Confortável Aqui Nem Segura E o Astronauta Continua Me Seguindo Que Astronauta Que Tá Te Seguindo Eu Não Vi Astronauta Nenhum Velho Uma Casa Do Século 20 Tá Bloqueado Eu Não Consigo Entrar Não Consigo Subir Não O Que Que Isso Aqui Tá Fazendo Aqui Velho Que Parada Nada A ver Tô Entendendo Nada Desse Jogo Tem Uma Plataforma Ali Em Cima Mas A gente Não Consegue Chegar Lá Não Tem Muita Coisa Que A gente Possa Fazer Aqui Não Vou Seguir Em Frente Cara Que Loucura Por que Que Tem Uma Casa Do Século 20 Aqui Velho Esse Cara Não Foi O Cara Que Me Matou Na Primeira Run Que A gente Fez Se Foi Ele Já Morreu Caiu Caiu Uma Arma Tem Mais Um Zeca Aqui Tem Mais Gente Ainda Aqui Tem Tem Mais Uns Três Pelo Menos Ah Eu Sempre Erro Relo De Cara Deixa eu ir Atrás Daquele Vagabundo Ali Obrigado Pelo Follow Luric Bem Vindo Ao Canal Bem Vinda Bressanzada Jovem Éter Boa Em Teoria Aqui Embaixo De Onde Eu Tô Tem Vida Puts Eu Não Consigo Pegar Aqui E Aqui Também Não E Lá Em Cima Lá Em Cima Eu Preciso Da Ferramenta Que Eu Não Tenho Não Consigo Subir Por Aqui Calibrador Boa Nível De Proficiência 3 Todas As Próximas Armas Melhoradas Ótimo 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 Tá Tem Duas Portas Laterais Aqui Vamos Por Essa Aqui Primeiro Isso Isso É Aquele Negócio Que A gente Tinha Visto Que A gente Não Sabe Para Que Serve Ainda Né Precisa De 6 Ether Para Operar Essa Máquina Tá Vamos Para Outra Porta Lateral Lá Do Outro Lado Isso Aqui Né É Que Que Tá Acontecendo Aqui Xeno Arquivo Um Xeno Arquivo Visual Parece Ilustrar Eventos Históricos Novos Registros A base Dados Ruínas Abandonadas Quadro 1 Cadê Sencientes Escondendo Dos Perigos Ambientais Das Ruínas Abandonadas Olha Isso Cara O O A A A A A A A A mão do bicho É uma Lâmina Que legal Que mais que tem aqui pra gente ver Deixa eu ver Tem inimigo novo? Tem Lamiadon Uma criatura voadora Com membranas finas e irregulares Apenas parcialmente ligadas A extrusões ósseas longas Do seu tronco Que se parece com uma cobra Apesar Apesar da presença Apesar da presença desses membros alados A sua capacidade de voo Não parece estar relacionada Com o movimento dos mesmos Parece que flutua e se move Como se Alguma coisa Ao atacar Aproxima-se da sua presa A tal velocidade Que é possível especular Uma certa capacidade De manipulação Do tempo e espaço Ok jogo Crisóide A gente matou esse bicho aqui? Eu não lembro de ter matado Esse bicho aqui não O que é isso aqui? Uma criatura dourada Ah É o bicho laranja lá Uma criatura dourada Com uma cabeça Alguma coisa E uma massa de tentáculos Tal como as outras espécies voadoras Não parece recorrer A esses membros Pra se manter no ar Ainda mais interessante É o fato Que o seu corpo Conter grandes quantidades de fósseis Não é claro Como se mantém vivo Uma vez que o conteúdo mineral Pode decompor Pode compor até 89% Da sua massa corporal total Hipótese Sustém-se através Da radiação presente Nos fósseis Do mesmo modo Que espécies fúngicas Como o crisóide Como o crisóide É extremamente ágil E foge sempre que detectado É preciso capturá-lo rapidamente Caso contrário Irá escavar Alguma coisa Hum E o proteron Um Alguma coisa Alto Em forma de obelisco Que irradia Alguma coisa Que repara rapidamente Os seus aliados O seu design original Evoca outras máquinas Presentes no planeta Mas existem Algumas modificações E alguma coisa Que não São consistentes Com seus designs Divido a sua velocidade E capacidade De reparar Todos os outros hostis A sua volta Deve priorizar A eliminação Dessa máquina Antes de outros hostis Tá Tem muito inimigo Pra gente ver ainda Ah legal Ele vai mostrando Aqui atrás de mim Ele tá mostrando As coisas Que a gente já desbloqueou As funcionalidades Que a gente já desbloqueou De cada arma Tem até três Funcionalidades Em cada arma E cada uma Das três funcionalidades Pode ter até Três níveis De melhoria O nosso Míssel guiado Já tá nível Já tá com Com um tracinho Ali né E quando eu chegar A nível de proficiência Cinco Eu desbloqueio Mais um bloco Porra São quatro blocos Que dá pra desbloquear Velho A gente tá só Arranhando a superfície Desse jogo Tem muita coisa Pra gente Aprender desse jogo Ainda Aqui os outros objetos Consumíveis Que a gente achou Tá Artefato Os dois Que a gente achou Os três Que a gente achou Diário de patrulha A gente acabou de ouvir Tem um bocado De colecionável Nesse jogo Também Não é por nada Não Tá A gente tá com Proficiência Três Beleza Vamos continuar Explorando esse lugar Aqui Que parece maneiro Pra caceta Deixa eu ver Quadro três O que que ela ia falar Construindo defesas Cadê? Aqui Ruínas abandonadas Quadro três Sentientes e autômatos Desenvolvendo estruturas Tá Do outro lado Acho que tem mais Não tem? Pô Tem um baú aqui Cara Nem vi Nossa Uma carabina Três estrelas Porra Mas é de corrente elétrica Aí é sacanagem Na jogo Dando Dando bônus Limite de sobreaquecimento Aumentado Velocidade de projeto Melhorada Porra Não dá pra deixar Pra trás Corrente elétrica Mas paciência Vai Troca Tem alguma coisa Em cima Tem um ícone Diferente Ali Tá Deixa eu ver Pra cá Tem mais alguma coisa É o quadro dois Aqui Esforços Da xenoconstrução Utilizando Utilizando Abólitos Como fonte De energia Maneiro Cara A lore Do jogo É sensacional Na real Eu acho Que eu não tenho Absolutamente Nada pra reclamar Desse jogo Até agora Nada pra reclamar Do jogo Até agora Entrega Abólito Quero Abólito Entrega Tudo Tá Colinho Brilhando Amarelo Eu vou Atirar Ah Aqui Eu não consigo Atravessar Ainda É O preço Boa Lembrou Bem O preço Como é Que eu esqueci Do preço Não podia Esquecer Do preço Nunca Como Uma coisa Ruim Desse jogo Ah Tá Altamente Maligno Probabilidade A varia Muito alta Um container Para itens Muito Valiosos Precisa De 5 Dietas Pra purificar Eu tô quase Mandando um Forscience Ali Aqui não dá Pra pegar Ainda Forscience Chat Forscience Quanto é O game 350 reais Jack Uma pistola 4 estrelas 2 de dano Bônus E 2 de Projeto E sobrecarregado Míssel Guiado E rajado Horizontal Vou trocar Que que eu peguei De problema Colete Resina Coletar Resina De boa Queda Causa Danos Puta Me fudi Me fudi Bonito Agora Ok Tá Mas ainda Tem um Ícone Aqui Cara Que eu Não tô Conseguindo Identificar De onde É esse Ícone É alguma Coisa Ali Em cima Parece Ser No alto Né Mas eu Duvido Que seja Alguma Coisa Que eu Tenha Acesso Agora Então Vambora Vambora A gente Já Viu Tudo Que tinha Pra Ver Aqui Agora Tem que Tomar Cuidado Redobrado Se eu Cair Eu Tomo Dano Tá Eu Tenho Que Pra Onde Tem Uma Porta Pra Cá Que A gente Não Foi Ainda Mas É Em cima Ou Embaixo É Pra Cá Na Real Vamos Lá Que Susto Velho Translocador Fez Barulho Que Eu Achei Que Era Monstro Chegando Que Delícia Era Em Confinamento Ah Não Você Não Ah Pelo Menos Esse Que Morreu Rápido Mas Que Que É Aquilo Ali Velho É É É É A Criatura Lá No Sai Daqui Vagabundo Sai Nó Tomei Muito Feio Agora Morre Desgraça Consegui matar Esse Bicho Foi Esse Bicho Que Matou A Gente Da Outra Vez Fiquei Tenso Aqui Aqui Dá Dano Bônus 3 Rajado Horizontal Míssel Guiado Eu Vou Trocar 3 De Dano Bônus É Melhor Pra mim Sei Lá Aqui Tem Cura Menos Mal Mais Uma Letrinha 4 De 10 O que Mais Que Tem Aqui Deixa Eu Ver Opa Obólito Tem 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 Cura Lá Em Cima Que Eu Não Vou Conseguir Alcançar Agora Tem Que Pular Naquele Negócio Amarelo Ali Tem Uma Porta Lateral Aqui Uma Side Quest Zinha Tá Com Cara De Que Vai Dar Merda Não Tá Ah não Tem Mais Um Pilar De Tradução Aqui Matar Com Cara De Que Vai Dar Merda Aqui Pô Se Tá Que Que É Isso Chave De Casa A Chave Da Casa Lá Que Porra É Essa Miríade De Olhos Contemplantes Condições De Emergência Chuva Alcatroada Temos De Partir Para Os Desertos Onde As Nossas Visões Nos Prometeram Abstenção De Admiração Tá Entendi Nada Mas Tem Uma Sala Vermelha Pra Lá Que Eu Não Faço Idéia Do Que Seja Tem Uma Sala Azulzinha Pra Cá Eu Acho Que Antes De Avançar Mais Eu Vou Voltar Lá Na Casa Vou Tentar Entrar Na Casa Pra Ver Qual É Da Casa Vai Que A Gente Morre E Perde A Chave De Novo Né Eu Vou Lá Tem Teleporte Lá Não Tem 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 Teleporte Lá Na Casa Eu Vou Lá Na Casa Vambora Entra Entra O que Será Que Tem Aqui Velho É É É É A casa Dela Na Terra É Isso Virou Resident Evil Essa Porra Agora Agora Teia 7h20 Não Não Quero Não Cuidado Para não Dar Spoiler As As Minhas Primeiras Missões Não Vi Ah Pelo Que Entendi Eles Tinha Uma Crença E Que É Dessa Crença Ah Tá Você Tá Falando Do que A gente Leu Ali É Pode Ser Que Seja Isso Vai Ver Feito Pelos Incas É Será Jack Não Não Eu Que Li Errado Lili Rápido Fiquei Fiquei Preocupado Desculpa Jack Fui Fui Eu Que Me Precipitei Aqui Desculpa Relaxa Eu Fiquei Preocupado De ser Um Spoilerzinho Mas Você Tá Falando Do que A gente Leu Lá No Na Pedra Né Desculpa Jack Quebrou Quebrou Tem Alguém Olá Quem Está Aí Tem Alguém Correndo Aqui Dentro Cara Que Que Esse Jogo Virou Velho Aqui Era a luz Amarela Que a gente Tava vendo Lá de Fora Né Isso Aqui Não Tava Aqui Quando A gente Passou Não Que Que Isso É Um Dado Marcas Tão Esquisitas Que Merda Que Você Fez Já Já Tinha Corrido Para Debaixo Do Lençor Cara O que Está Acontecendo Nesse Jogo Eu Não Estou Entendendo Mais Nada Velho Não Não Posso Não Eu Não Consegui Não Deixa Ver Não Não Tem Interação Ah Dá Para Olhar Pela Janela Olha A luva Do Traje Como É Que Está Toda Cagada O Astronauta Que Ela Falou Que Persegue Ela O Que Que Esse Jogo Está Virando Velho Troféu Conquistado Bem Vindo Olá Me Tiraram Lá De Dentro Mas Teve Coisa Que Eu Não Vi Ainda Teve Um Corredor Lá Embaixo Que A Gente Não Viu O Tio Neil É Teu Parente Né Edu Estatueta De Astronauta Item Pessoal Não Não Quer Te Deixar Partir Que Porra É Essa Cara O Astronauta Que A Gente Viu Lá De Fora Lá De Cima What Que 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 Tá Acontecendo Nessa Porra Olha o Bicho Que A Gente Viu Lá Na Uma Grande É Titan Titanops Uma Grande Criatura Bípede Com Braço Esquerdo Completamente Feito De Alguma Coisa E Um Braço Direito Que Se As 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 Incrustada Na Estrutura Óssea Embora Não Pareça Ter Nenhum Ataque De Projétil Ele Se Move Rapidamente Investindo E saltando Para Chegar Ao Alcance De Combate Corpo A Corpo Onde Pode Mutilar Seu Alvo Com Seu Membro Laminado Aconselho Esse Extremo Cuidado Eu percebi Que Precisa De Extremo Cuidado Dá Um Resuminho Do Game Então Não Dá Para Resuminho Porque A Contidade De Informação Que Eu Tenho Da História É A Mesma Que Vocês Têm A Gente Tava Na Nossa Nave Passou Por Esse Planeta Detectou Um Sinal Que Eles Estão Chamando De Sinal Branco De Névoa Branca Sei lá Como é Que é O Nome Fala Google Como é Que Tá Velhinho E Ela Resolve Entrar No Planeta E Ela Atingida Por Um Raio A Nave Cai A Gente Acorda No Solo Do Planeta Aí Você Encontra Um Corpo Próximo Descobre Que Aquele Corpo É Seu E Tá Com A Sua Arma E Aí Quando Você Morre Você Volta Pro Começo Da Queda Da Nave E Tá No Planeta De Novo E Você Não Consegue Sair Desse Ciclo Cada Vez Que Você Morre Você Volta No Começo E A Gente Não Sabe O Tá Acontecendo A Gente Não Sabe Que É Esse Ruído Branco A Gente Não Sabe Que Civilização É Essa A Gente Tá Explorando Planeta E Tentando Entender O que Tá Acontecendo Aqui Tudo Que A Gente Já Conseguiu Ler Das Pedras Nossos Irmãos Corrompidos Águas Agitadas Agonia Exasperante Impedir O Ciclo Interminável De Alguma Coisa Povo Lá Em Cima Nossos Irmãos Está Corrompida Nossa Agonia Exasperante Não Conseguimos Impedir O Ciclo Interminável De Alguma Coisa Convulsões Não Sabemos Falta Decifrar Conseguir Mais Um Decifrador Pra Conseguir Ler Tudo A Exatidão Da Tradução Da Categoria 1 Tá 23% Da Categoria 2 Tá 47% Ou Seja Não Dá Pra Confiar Em Nada Que Tá Escrito Aí Sim Todo O Mapa Muda Inteiro Cada Vez Que Você Morre É Um Roguelite O Jogo É Um Roguelite Apesar De Ter Final De Ter Uma Lory De Ter Uma História Ele É Um Roguelite Então Cada Vez Que Você Morre O Mapa Muda Tudo Você Perde Tudo Que Você Conquistou Na Run Anterior A Não Ser O Éter O Aqui A Primeira Tradução Tem 18% Ou seja Não Dá Para Confiar Em Nada Olhos Contemplantes Temos De Partir Para O Deserto Onde Mente Arrebatada Miríade De Olhos Contemplantes Condições De Emergência Chuva Alcatroada Temos De Partir Para O Deserto Onde Nossas Visões Nos Prometeram Abstenção De Administração 39% A Gente Precisa Descobrir Muita Coisa Ainda Para Entender Eu não entendi Qual é Dessa Estatuetazinha De Astronauta Que A Gente Pegou Tá Vamos Teleportar Para Cá E Vamos Continuar Tá Tá Vamos Para Cá Vamos Primeiro Para Porta Azul Depois A Gente Vai Para Porta Vermelha O Objetivo É Na Porta Azul Eu Vou Para Porta Azul Primeiro O Objetivo É Aqui Vamos Para Porta Azul Que Que É Isso Aqui Velho Parece Ser Um Outro Dispositivo De Teletransporte Mas De Construção Mais Complexa É Um Automata Descobri Um Autômato Avariado Segurando Uma Potencial Ferramenta Parece Segura Recuperada Liberou Mele Troféu Conquistado Sobrevivência Atropiana Você Você Pode Usar Ataques Corpo A Corpo Para Quebrar Obstáculos Resistentes A Dano De Projétil Tais Como Lianas E Barreiras De Energia Alguns Inimigos Também Podem Gerar Escudos Que Tornam Imunes Ataques De Longo Alcance Você Pode Eliminar Inimigos Protegidos Facilmente Com Agora Eu Posso Quebrar Isso Aqui Ah Lá Atacou Para Quebrar Porra Isso Vai Abrir Uma Infinidade De Possibilidades Para A Gente Agora Portal Carmezinho Um Translocador De Larga Escala Destino Incerto Requer A Chave Carmezinho E Aqui Lava Fabrício Russo Obrigado Pelo Follow Bem Vindo Ao Canal Bem Vida Bressanzada Jovem Eu Não Tenho A Chave Velho Mas Aqui Dentro Já Parece Ser Um Bioma Diferente Né É Tudo Meio Avermelhado Meio Esquisito É Fechou A Porta Fechou Com A Barreira Ali Agora Ah Agora A Consegue Quebrar Essa Barreira Com A Espada Legal Demais Cara Velho Esse jogo É Muito Foda Esse jogo É Muito Foda Eu Tô De Cara Com Esse Jogo De Verdade E Aqui Que Que Temos Esse Aqui É O Portal Vermelho Mais Uma Letrinha Foi Desse Cara Nossos Irmãos Nos Impediram De Entrar Na Cidadela E Selaram Frick Tal Não Os Impedirá De Realizar Um Chamamento E De Penetrarem Nas Nossas Mentes Atendedor De Chamadas Pesadelos É Mais Uma Mais Uma Tradução Que Não Dá Para Confiar Ainda Né Tô Gostando Desse No Men's Sky Melhorado Pô É Não Tem Muito A ver Com No Men's Sky Não Mas Entendi Seu Ponto Fala Xeracola Quanto Tempo Velhinho Como É Que Você Tá Não Não Trava Em Mim Não Não Trava Sai Eu Não Quero Esse Olho Travando Mira Em Mim Não Sai Fora Para Com Isso Eu Só Não Entendi A Mecânica De Dormir Nem Eu Tamo Junto Nessa Xeracola Porque Eu Também Não Entendi Não Fui Testar O Scavengers Achei Ele Muito Mal Otimizado Olha Só Bom Saber Brasil Esse Aqui Eu Não Vou Ter Eu Não Vou Ter Como Limpar Eu Não Vou Abrir Não Deixa Quieto Tô Bem Tô Trabalhando Nesse Horário Vida De Plano Tá Certo Tá Certo Tá Certo Xeracola Pelo Menos Tá Trabalhando Velho Fique Feliz Por Vocês Estarem Trabalhando Tem Muita Gente Que Queria Tá Ah Requer A Chave Anátema Requer Uma Chave Especial Pra Abrir Eu Não Tenho Essa Chave Nem Vi Essa Chave No Jogo Ainda Você Dorme Pra Perder Energia Vamos Teleportar Pra Aquele Portão Que Tá Fechado A 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 Abri Ainda Eu Quanto É Que Eu Tô De Grana Deixa Eu Ver Eu Tô Com 287 Ainda Não Dá Pra Comprar Nada Melhor Lá Na 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 Naqueles Fabricadores Né A Gente Vai Lá Pra Eles Se Tiver Alguma Coisa Boa A Gente Compra Lá Vambora Ah Por Conta Da Cama Que Eu Perdi 50% Ok Tá Tá Certo Verdade Isso é De Doeira A Situação Tá Pois É Quem Tá Empregado Cara Por Mais Que O O Emprego Não Seja O Melhor Do Mundo Aqui Você Tá Ganhando Dinheiro Você Tá Sobrevivendo Né 287 287 Eu Não Consigo Pegar Aqui Ainda Né O Aumento De 25% De Integridade Ia Ser Bom Velho Aqui Também Não Dá Pra Gente Usar Aqui Eu Posso Pegar Alguma Coisa Deixa Ver Eu Vou Gastar Quase Toda A Grana Aqui Mas Vai Dar 15% De Dano Na Arma Quando A Gente Viver Com Pouca Vida Eu Fui Afetado Demais Demais Já Eu Não Trabalho Um Ano Meio Eu Fiz Um Trabalho Depois De De Um Ano E Alguns Meses Eu Consegui Fazer Um Trabalho Recentemente Fotografia Eu Tô Sobrevivendo Do Pouco Dinheiro Que Eu Consigo Aqui Na Twitch E De Uma Ajuda Financeira Que Meu Pai Tá Me Dando Pra Conseguir Pagar As Contas De Casa Tá Fácil Não Eu Vou Arriscar Isso Aqui Galera Vamos Lá Quando A gente Tiver Com Pouca Vida A gente Vai Ter 15% Mais De Dano Tá Bom Tem Dinheiro Pra Mais Nada Vambora Vamos Vamos Quebrar Essa Barreira Aqui Seguir Em Frente Olha Que Cena Que Lugar Legal Velho De Frente Pra Estátua Deles Vai 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 Com Uma Carinha De Que Vai Dar Ruim Aqui 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 Tal Chave Chave Anátema Abre A Crypto Anátema É Claro Que Vai Dar Merda Ah Não Carreguei Ó Consegui matar Todo mundo E não Tomar Dano Velho Nem Parece Que Sou Eu Que Tô Jogando Vamos De Translocador Pra Lá Então Né Vamos Abrir Aquela Porta Lá Agora Que 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 É Essa Sombra Branca Velho Tem Uma Arma Aqui O Resto Tá Tudo Lá Embaixo Eu Vou Ter Que Cair Aqui Eu Vou Nossa Se Eu Cair Dessa Altura Eu Vou Tomar Muito Dano Velho Né Essa Aqui É Pior Do Que É Minha Não Vou Pegar Essa Não Vou Tomar Muito Dano Se Eu Cair Daqui Velho Mas Não Tem Escolha Né A Ideia É Essa Crite A Ideia É Zerar Em Live Morri Morri É É É É É Um Boss Boss Tá Vindo Cê 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 Doido Ah Bressan Tem que Recarregar Direito Cara Não pode Dar mole Não Sai fora Vagabundo Eita Virou Dark Souls Essa merda Ah Errei O reload Eu tô cagado De vida Já Velho Eu recarreguei Errado No Ah Errei Sai Eu tirei Uma Das Barras De vida Dele Tem Mais Duas Você tá De brincadeira Comigo Segunda chance Troféu Conquistado Hã Como Assim Caralho O bicho Dá muito Dano Velho Não O O Laser Bressan Ah 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 Esse contador Tá muito Errado Né É Sei lá A quinta Vez Que eu morri No retano Nossa Voltamos Voltamos Cara Ó Eu continuo Com a chave Da casa Pelo menos Essas coisas Eu não perdi Ah Eu perdi Eu perdi Eu perdi A estatua Do astronauta Será que foi Aquela estatua Do astronauta Que fez Eu voltar A vida Ali No meio Do combate Cara Aquele bicho É muito Forte Você tá Doido Cadê ele Tá aqui No banco De dados Ué Ele não Tá aqui Tem mais Informação Sobre o Abólito Agora Mineral Radioativo Previamente Desconhecido Como estrutura Cristalina E brilho Dourado Depois De separado Material De costa Quear Qualquer Coisa Pode ser Recolhido Automaticamente Pelo depósito De recuso Do traje As leituras De radiação Na estrutura Local Indicam Que este Era a principal Fonte de energia Da civilização Senciente É altamente Provável Que os Minerais Estrelitos Possam Ser usados Para alimentar Xenomaquinaria Dormente Além de Ocorrências Naturais Dentro de Formações Rochosas Estruturas Sencientes E dispositivos Também Se acumulam Na fauna Local A capacidade De O mineral Se ligar A matéria Biológica Matematicamente Impossível Como se o alcance De alguma forma Ultrapassasse A sua capacidade Além disso A quantidade Acumulada Que deveriam Ser nocivas A qualquer Organismo Complexo E causar Grave Deformação No desenvolvimento Pelo contrário Parecem ser Capazes De Alguma coisa Em maior Capacidade Isso pode Sugerir Um processo Evolutivo Adaptativo Muito longo Ou engenharia Genética Intencional Esse jogo Tá ficando Cada vez Mais louco Velho Chave Atropiana Chave Maligna Chave Anátema Foi que a gente Abriu lá Aquela Aquela outra Parte Pra encarar O boss A espada Atropiana Uma espada Longa De fabricação Senciente A leveza Dos materiais E a forma Colapsável Permitem Manuseá-la Facilmente Com uma mão Útil contra Escudos Que bloqueiam Projetos De movimento Rápido O gume É criado A partir De alguma Coisa Que é Então Confinada Em uma Projeção Estável Embora A lâmina Resultante Não seja Capaz De se Sustentar Durante Vários Golpes Combinados Devido A isso Componentes Adicionais Podem ser Necessários Para uso Prolongado Ok E aqui As coisas Que a gente Achou Né Cara Esse jogo Tá cada vez Mais Mais Doido É Deve ser O Roma Quando Quando derrota Vai pro banco de dados Não é quando você Encontra o bicho Né Tá Vamos de novo Galera Vamos de novo Deixa eu ver o horário Se não Falta meia hora Velho Falta só meia hora Não Quero jogar mais Eu não vou gastar Aqui não Eu quero mais Agora tem teleporte Pra cá Derrote Frye Ah Aquela criatura Que a gente Tava lutando Era Frye Que Que tá No texto Bom A gente Já começou Aqui Agora Aqui Tem a piscina Que a gente Não consegue Nadar Ainda Tem mais nada Além disso Biabiago na hora Da treta Boa Bressan O que que tem aqui Diário de patrulha Novo O que Ela encontrou Com o cadáver Dela que tava Vivo E ela se matou A espada Tá com a gente Jogos Healer's Quest Beholder The Blind Prophet Yoko Island Express A Blind Legend Liberados Para assinantes Do Prime Game Oh que legal Beholder É ótimo Yoko Island Express É muito legal Healer's Quest Eu não conheço Blind Legend Eu também não conheço Nem The Blind Prophet Jogo Brizado Esse jogo É muito doido Será que vai ter PVP Ah Cara Se tem uma coisa Que esse jogo Não precisa É PVP Na minha opinião PVP Não combina Com esse jogo Não Ele tem competição Das tarefas diárias Quando você liberar A tarefa diária E eu não sei Como é que ele Calcula essa pontuação Também Não chegamos lá ainda Mas Cara Esse jogo Esse jogo Tá Porta lateral Aqui Era a porta Que era travada É eu acho Que ele é só Single player É mesmo É deve ser Alguma coisa Assim pontuação Com time attack Deve ser Alguma coisa Assim mesmo Mais um diário Diária de patrulha Átropos Esta é A décima vez Que retorno O chão Está Cheio Com cadáveres De quatro metros De altura Amontoados Talvez há séculos Talvez uma guerra civil Um genocídio Ou um ritual De suicídio em massa Caralho Alguns corpos Que estão aqui Meus Apresentam ferimentos Semelhantes Não sei Como é possível Alguns corpos Meus Apresentam ferimentos Semelhantes Aos dos caras Cara Esse jogo É muito doido Velho A gente já leu Isso aqui Já Aqui tem um fabricador Escudo resinoso Coletar uma resina Concele você Escudo contra o próximo ataque Eu não tenho nem condição De comprar isso aqui Uma maneira Esse artefato Né? Bom Esse artefato Aqui A gente vai juntar Dinheiro Vai voltar aqui Depois vai pegar ele Não Edu Não é do Kojima Não Esse jogo Não é do Kojima Não Eu esqueci o nome Da empresa Que faz o jogo É home Alguma coisa Mas não tem nada A ver com Kojima Isso aqui não Parece né Parece coisa Do Kojima Esse jogo Mas não é não Ah Tomei de bobeira Aqui Cara Explode ele Eu tô Eu tô perdendo Muito abólico Porque eu só tô Matando os bichos A longa distância Ó Matar o melee É bom Não pula Na direção Da parada Do ataque Do bicho Né Bressan Agora a gente Vai conseguir Muito mais Obólito Eu acho Que a gente Vai conseguir Pegar essas coisas Aqui ó Que antes Não dava Pra pegar Ah Agora dá Pra quebrar Aqui ó Ah Moleque Boa Pega cura A gente Já tá Com cento Quanto que precisava Pra pegar Aquele item lá Vocês lembram Housemark Isso Housemark Eu sempre Me assusto Com essa porra Desse tentáculo Cara Do teto Sempre Não tem uma vez Que eu não tomo Um susto Cento e cinquenta Hum Use Consumíveis Reduz Eficácia De reparação Liberou aqui Informação Sobre Obólito Aqui São os diários De patrulha Que a gente Acabou de achar Recursos Cadê? Obólito Maligno Tá Eu tô com Cento e Eu acho que já dá Pra gente voltar lá E pegar aquele cinto Hein Eu vou voltar lá Pra pegar aquele cinto Pera aí Aquele cinto É bom Velho Vamos voltar lá A gente tá perto A gente tá logo No comecinho Da run Vai valer a pena É Cento e cinquenta Coletar uma resina Concede a você Escudo contra o próximo ataque Isso aqui pra gente Pra mim Vai ser muito útil Escudo resinoso Beleza Isso aqui vai ajudar Bastante a gente Vamos lá Porta azul Vamos pra porta lateral Primeiro A gente tá fazendo Sempre isso Primeiro porta lateral Depois a porta Correta Entre aspas Começar por Opa Tem alguém com olhos brilhantes Aqui Explode ele Sai fora Tentáculo Uma letra Ali Aonde Naquele pilar De pedra Não Aquele pilar De pedra A gente já Tinha Vasculhado Ou você Viu Nessa sala Aqui Aquele pilar De pedra Era Era historinha Não Tô Vendo Letra Aqui Não Onde Pegou O último Item Não Ali Era só A pedra Que Conta a História Não Era Letra Pra gente Decifrar Não Ali A gente Já tinha Lido Achei Que fosse Nessa Sala Aqui Vamos Lá Continuo Não tendo Resina Pra Liberar Esse Cara Aqui Resina Não Éter Tá Então Vamos Pra Porta Oficial Mesmo Vambora Sabe Que Que Vai Aconte Sabe Qual Pior É Não Vai Dar Tempo De A gente Terminar Essa Run Faltam 20 Minutos Eu Vou Ter Que Morrer Em Algum Momento Aqui A gente Vai Ter Que Recomeçar Essa Run Nem Adianta Muito Eu Ficar Me Preocupando Muito Com Item Porque Não Vai Dar Tempo De A gente Fechar Essa Run Ah Vagabundo Sai Fora Vagabundo Ah Não Cai Calma Vagabundo Vagabundo Tem item Aqui Item 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 Aqui Embaixo É Proficiência Tem item Aqui Também Mais Zobólico Mais Quinze Zinho Tá Bom Porta Amarela Como Estrela Não Lembro De ter Visto Isso Aqui Antes Não Não Cadê Os Vagabundo Não E o Cara Tá De escudo Velho Eu Tenho Só Morre Desgraça Espadinha Roubada Hein Deixa eu Usar Um Consumível Aqui Já tirei O dano Que a gente Tinha Sobrecarga De Adrenalina Boa O Cara Não Não Sai fora O que eu apertei aqui sem querer velho Cadê Cadê o vagabundo Tá ali Cadê ele Teleportou pra cá Não Cara Cara Eu vou morrer Sai fora Peguei vida Não sei se era vida Morre maldito Caralho Fiquei muito cagado de vida Não acabou ainda Sai 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 daqui Ah Já era A sala Amarela Aparentemente É uma sala de desafio Deve dar uma boa recompensa Quando você Completa aquilo ali Tudo Se você completar Todas as waves Deixa eu ver se eu não perdi nada Não Isso aqui é um equipamento permanente A gente não perde mais Nada disso aqui A espada também Tá aqui Beleza Liberei alguma coisa Na base de dados Ah Perdemos o escudo O escudo a gente perdeu Esse escudo era legal Pena que não deu pra gente aproveitar ele muito Morri muito rápido Nossa O jogo escalona de dificuldade Muito rápido Muito rápido Vamos entrar na nave aqui E vamos dormir Pra ver se acontece alguma coisa nova Quando a gente dorme lá Agora que a gente achou a casa dela Porque a gente tinha sonhado com a casa dela Vamos ver se ela descobre alguma coisa mais Isso aqui já estava aqui Já né Também estava na casa Será que ela vai sonhar com alguma coisa diferente agora? Tentáculos É Aqui ainda não dá pra abrir Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui Na última hora a gente matou 54 inimigos Duas avarias 525 abólicos coletados A gente morreu 5 vezes Explorou 60 áreas Matou 183 inimigos Tá Um parasita E a matriz de base dados Tá se completando ali A gente tá jogando há 4 horas e meia o jogo já Meu Deus do céu Tem nenhum registro novo É Tem mais nada que não Chat Eu vou fazer o seguinte Não vai dar tempo da gente fazer outra run Vai ficar pra amanhã Vai ficar pra amanhã Beleza? Há boatos que o game no Baron Vai ficar de graça na Steam mais tarde Ó Ficar de olho lá então Obrigado, Brasil É Chat Não vai dar pra gente Pra gente continuar a run não Vamos ver aqui Dos achievements Sondagem das ruínas Progresso total 59% Coletar os decifradores Recuperar os diários Analisar os xeno-arquivos Tem mais coisa aqui Especialista em caçadeira vérmica 11% Especialista em artefato 10% Especialista em parasita 10% Especialista consumíveis 9% Carabina Tá Recuperação pessoal Ving Uma patrulha falecida Especialista pistola E aqui é de outro jogo Tá Tem muito ativamente legal Pra fazer aqui Tá Vamos lá Deixa eu fechar o jogo aqui Senhoras e senhores A gente infelizmente Vai ficando por aqui Com esse jogo Absolutamente sensacional Returnal A gente retorna Para o Returnal Amanhã Às 9 horas da manhã Lembrando que Lembrando que Amanhã Temos Rodada dupla Amanhã São 5 horas de live Aqui no nosso canal E Depois São mais 4 horas de live Lá na Redragon Brasil Se a galera quiser Acompanhar a gente Amanhã também A gente vai jogar Mais Returnal Aqui no canal E vai jogar Returnal Lá no canal Da Redragon É Vai ser Muito bom Vocês já viram Que o jogo é maravilhoso Tem uma história Muito louca Eu quero muito Descobrir mais Sobre essa Sobre essa História do jogo Vai ser muito legal Fazer isso Com a companhia de vocês Eu precisei me segurar Muito nesse final de semana Para não jogar esse jogo Muito Vocês entenderam o porquê O jogo é muito legal O jogo é muito bom Eu estou apaixonado Pelo jogo Era o mínimo Pelo preço dele Era o mínimo O que eu tinha que fazer Era me apaixonar Pelo jogo mesmo Mas o jogo é sensacional Deixa eu ver quem está ao vivo Agora para a gente dar Eu estou apaixonado